Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, hoje irei fazer um programa junto com o Caio, tudo bom meu amigo? E aí cara, vocês estão com o Caio Messias? Vocês estão com o Caio Messias? Não, porque eu não sei, Caio, bagunça, 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 porque olha só, quem que tá aí na operação? Fala comigo. Não, e é sempre essa equipe remota, né? Equipe remota, ótimo, é impressionante. Vitão tá aqui com a gente hoje porque o Muniz viajou, virou bagunça, aí o Matheus viajou, o Alê viajou, todo mundo, mas a gente tá aqui, né, porque tem que trabalhar, né, rapaz? Multiverso do Esporte Clube. Multiverso, é sempre essa, é o Multiverso. É o Multiverso do Esporte Clube, exatamente, porque a Fernandinha aqui, que é a nossa social mídia e tal. Não, é aleatório que eu venho de branco, pô, é minha skin rara ainda. Exatamente, exatamente. Branco não, Caio, porque ele tá em foco, qual for é isso aí? É off-white, realmente é off-white. Mas qual tom de off-white, entendeu? Ah, entendi. Aí você vai perder. E galera, hoje iremos conversar com ele, Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR, outro companheiro do Rio de Janeiro também, tá certo? Estavam falando umas histórias aqui do Rio que depois a gente comenta. Tudo bom, cara? Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Pô, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, pô, é, sempre acompanho aí, tô sempre vendo as entrevistas, os cortes, né, que vivemos a era dos cortes. Exatamente. E, pô, prazer estar aqui, vamos falar aí do que tiver pra falar, de futebol, de esporte, de qualquer coisa. Vambora, Big Brother, que tá um absurdo. Eu parei, eu desisti. Desisti, eu desisti. Todo mundo, todo mundo parou, né? Eu já parei, tem umas duas, uns dois meses. Porque você tá falando esse negócio de qual, realmente, eu, é, é, eu não sei você, assim, mas assim, dificilmente, por exemplo, eu não revejo jogo de futebol. Eu vi uma vez, valeu, eu não vejo mais. É, principalmente o jogo que eu participo, então, eu tô, eu tô vivendo, entendeu? Eu não tô, eu tô, eu acho que você também, é, é, você deve se ver mais nessas, nesses cortes de vídeo culto do que rever a transmissão. É, então, assim, é, eu, eu tenho duas coisas, assim, que às vezes eu faço de rever jogo que eu comentei, quando às vezes eu fico com alguma coisa, assim, de, pô, eu poderia ter comentado melhor, eu não gostei desse comentário que eu fiz, por exemplo. É, você vai, tá tanto tempo fazendo isso que você tem autocrítica, né? Então, por exemplo, nessa semana eu comentei dois jogos da Champions, é, eu comentei o jogo do City e do Bayern na terça e comentei Real Madrid e Chelsea na quarta. Aí, eu, tem um amigo meu que mandou mensagem e falou, pô, vi ontem o, você comentando o City e, e Bayern, pô, achei que tu comentou bem pra caramba, falou isso, e eu, e eu não, e eu não gostei, eu mesmo não gostei da, assim, eu, eu acho que, eu achei que eu podia ter comentado algumas coisas melhores. Aí, eu, peguei e comecei a rever o jogo, mas não vi tudo, vi alguns pedaços, vi, lembrei algumas coisas. Curiosamente, na quarta, que foi Real Madrid e Chelsea, na quarta eu já saí da transmissão achando que eu tinha comentado pra cacete, assim, então, porque eu falei, pô, tudo que eu me preparei pra falar, tudo que eu, que eu achei que o jogo, que o jogo poderia ter, que o jogo poderia se desenrolar e eu tava preparado pra falar. Então, assim, então, quando eu, às vezes, eu saio com a impressão de que eu não, acho que eu poderia ter comentado melhor, eu paro e revejo, se não todo, mas vejo uma boa parte. É, e tem uma coisa que eu tenho que fazer, que muita gente, às vezes, não entende, que é assistir jogo que eu não pude assistir ao vivo, né, então, por exemplo, no domingo, domingo eu tava no Allianz Parque comentando Palmeiras e Água Santa, final do Campeonato Paulista. E aí, esse jogo terminou seis, seis e pouquinho, aí, como foi o jogo de título, teve festa ao vivo, entramos ao vivo, falamos com o Hendrick lá no palco e tudo, foi uma baita entrevista e tal, aí eu fui sair do Allianz Parque mais ou menos umas oito horas, quer dizer, eu tava livre do ar mais ou menos umas sete e meia. Aí eu falei, pô, aí tava tendo o Campeonato Carioca, estavam até passando. Aí eu falei, vi a reta final daquele jogo vergonhoso do Flamengo e excepcional do Fluminense, e aí muita gente me cobrando, pô, não vai fazer vídeo? Cadê o vídeo? No fim de semana anterior, porque no fim de semana anterior o jogo foi sábado, então eu não tava trabalhando, o jogo acabou e eu gravei um vídeo lá no meu canal no YouTube. Aí muita gente, pô, não vai gravar o vídeo? Não tá gravando o vídeo porque teu time tomou uma porrada? Aí eu falei, não, cara, eu ainda não gravei o vídeo porque eu não vi o jogo. Aham, você tava no outro. É, eu tava em outro jogo, e eu tenho, tem gente que faz, mas eu não gosto de falar nada com profundidade que eu não vi. Então o que eu fiz? Cheguei, saí do Allianz Parque mais ou menos umas oito horas, aí voltei, fui chegar em casa nove e meia, comi um negócio, falei com meus filhos que eu não tinha visto o dia todo, aí sentei pra ver o jogo. Então o jogo, o Fla-Flu, eu comecei a ver dez horas da noite, dez horas da noite, e vi o jogo inteiro, né? Logicamente, tirei o intervalo, então consegui em uma hora e meia ver o jogo inteiro, os dois tempos. E aí sentei pra gravar o vídeo, entendeu? Então assim, uma coisa que eu faço muito é ver jogo que não é ao vivo e que é ruim. Assim, é ruim, né? É, você já saiu o resultado. É porque hoje é impossível, é impossível você não saber o resultado. É até uma coisa interessante que quando o Esporte Interativo começou, ó, vocês vão cortando que senão ferrou, vou ficar à vontade. Fica à vontade, cara. Não, porque senão eu vou falar aqui sem parar. Quando o Esporte Interativo começou, lá em 2007, a internet não era como era hoje, o vídeo, né, como a gente tá aqui, não era esse ambiente. A gente transmitia vários jogos que eram, que não eram ao vivo. Então, por exemplo, a gente transmitia... A gente tinha o campeonato inglês. Aí tinham três, jogavam no mesmo horário. É que você tá, você tá há 15 anos lá no Desporte Interativo, isso aí já é na época que vocês usavam o... Eram dentro da Band? Era dentro da Band? Não, era parabólica, não era isso? Então, era parabólica. Parabólica. Mas teve um tempo que vocês ficaram dentro da Band também, né? É, então, é porque na verdade a marca Esporte Interativo... Vou ter que ir lá atrás pra fazer. Apareceu Costinha, né? Vou começar a contar uma história no meio da outra. É que a marca Esporte Interativo começa como uma marca independente que tinha e comprava o horário na rede TV e na Band. Primeiro na rede TV, depois na Band. Então, o que ela fazia? Ela ia lá e falava, Band, me dá esse horário aqui que eu vou pagar tanto e pegava os direitos de transmissão e transmitia o jogo ali com produção do Esporte Interativo. Com as pessoas do Esporte Interativo. Meio que na Band virou coprodução, enfim. Aí, em 2007, se criou ali uma capitalização pra criar um canal que você não tinha como conseguir um canal linear em nenhum lugar, porque é muito caro e é permissão, né? É concessão e tudo. Não tinha... A internet não tava como tava hoje, porque se tivesse como tava hoje, talvez a gente já iria direto pra internet. Aí se criou... Se pegou o caminho da parabólica. Porque muita gente não sabe. A gente tá aqui em São Paulo, mas quem tá vendo em grandes cidades, a parabólica não é muito difundida. Eu vou te falar a curiosidade, eu conheci o Esporte Interativo por causa do meu avô, na época eu tinha 70 e poucos anos. Ele morava aqui, mas só que ele tinha uma casa na região dos lagos, São Pedro, da aldeia, e ele tinha a parabólica, ele ama futebol, é vascaíno, adorava futebol. E aí ele aleatoriamente achou e falou, caralho, então a pessoa joga em campeonato italiano aqui, você quer? Então, porque é isso, porque quem mora nas grandes cidades, nas regiões, nas grandes regiões metropolitanas, não tem muito o costume da parabólica. Mas aí você sai um pouquinho, a TV... É que hoje tem TV a cabo e tem internet. Mas antigamente a TV VHF, que era aquela anteninha, tipo um varal de roupa, olha que coisa que ele tá falando. É, olha que loucura. Jovem, ô jovem! O público deste programa deve estar falando, caramba, antena, varal de roupa... A origem de tudo sair. O VHF pegava na região metropolitana, saía um pouquinho, não pegava. Então, por exemplo, no caminho daqui pra Campinas, talvez, em algum lugar ali, talvez não pegasse, então você usava muita parabólica. Aí a gente, o Esporte Atrativo criou, botou esses jogos na parabólica, mas sempre querendo, sempre flertando com a internet, querendo a TV a cabo como depois veio. Então, lá atrás, a gente tinha só um canal, porque era só na parabólica, aí jogavam ao mesmo tempo. Chelsea, Arsenal e United, por exemplo. Aí a gente escolhia um pra passar ao vivo. E como a gente... Pô, do United nessa época aí era aquela máquina, né? Provavelmente, provavelmente era do United, a gente botava, e os outros dois a gente passava logo na sequência. Mas o jogo já tinha acontecido, a gente não mentia de que era ao vivo, mas o que a direção fazia na época? Ela obrigava a gente a não saber nada do jogo. Não dava vocês do jogo, né? Nada do jogo. Então a gente entrava, mas naquela época dava pra fazer. Dava! Não existia Twitter, não existia... Na época era o Orkut ainda. O esporte interativo que começou, a interação era pelo Orkut. Então assim, dava pra fazer. Hoje, impossível. É impossível você ter aqui grupo de WhatsApp, notificação de Instagram, de coisa impossível. Até os próximos aplicativos de esporte, né? É, explicativo de esporte. A própria TNT já publicou o bagulho, você não vai ver. Exatamente. Exatamente. Então assim, hoje aí é impossível. Aí é um pouco chato, porque você vai ver um jogo que você já sabe... E eu não estou falando porque o Flamengo é meu time e tomou de 4 a 0 e poderia ter sido 8, né? Não é por causa disso. É chato, porque você já sabe como vai chegar. É, mas poderia ser outro jogo de Champions. É, exatamente. Você estaria comentando um e tal. Exatamente. Vamos falar. Tem alguns até que você sabe assim, você vai ver no desenrolar do jogo e você fala cara, é impossível que o jogo terminou assim. Porque às vezes você fala assim, você está vendo só dar um time, um time. Aí você fala assim, pô, o outro ganhou de 4 a 1. Como é que pode? Só deu esse. Aí tu vai lá, aí tu para pra conferir. Não, será que é isso mesmo? Aí, mas é, acontece. Eu quero falar dessa final aí, mas antes, lembrar que temos figurinhas do VSR. Manda aí. Ah, é, figurinha. Temos, claro que temos. Bota aí, Vitão. Deixa eu ver. Tá aí, elegante. Olha lá, ó. Pô, ficou melhor do que o Ao Vivo, hein? Ficou bom. Quem fez isso aí foi o... Lipinero, né? O Brabo. O Brabo. E para resgatar, galera, é nv99.com.br barra resgatar VSR. Porque assim, porque nos Estados Unidos, eles vamos... E ainda me botaram já com cabelo, né? Com cabelo. Gente, o pessoal fala, aí fica dizendo que é sintético. O meu não tem nada que sintético. É só meu. É só meu. É porque eu... Mas assim, eu não sei como é que estava o seu, mas o Igor estava no estado crítico. É, é só você olhar. Procura na thumb. Não, também está aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver a situação aqui. Pera aí. Procura na thumb que está aí. É, aqui. No que você vai ver. Ah, não. O Igor estava muito pior. Muito pior. E aí você também pode mandar uma mensagem, galera. Mandem a mensagem lá no nv99.com.br barra Flowsport Clube, tá? E aí você pode mandar sua mensagem no final de vídeo aqui. Também o link está fixado aí se você quiser colocar. Então vamos falar então desse Fla-Flu aí. Porque, cara, talvez essa... Porque assim, obviamente a gente está na era da internet e tal. E a coisa foi crescendo muito nos últimos anos, né? E é claro que o Flamengo está num momento diferente, né? E o Fluminense também está num momento muito bom. Esse talvez tenha sido um dos Fla-Flu com a maior repercussão que eu já vi na minha vida. Assim, de quantidade, de tamanho, né? Porque o troço toma uma dimensão muito grande. A gente já teve outros jogos gigantescos do Flamengo Fluminense. Numa era em que a informação não viajava nessa velocidade. E hoje, então assim... E claro, foi um 4x0. Foi uma das maiores humilhações que eu já vi o Flamengo. Vira a remontar, caralho. 4x1, né? Ele fala 4x0, ele nem lembra o gol dentro do Luka. Tá foda-se que nem ele. Ele fez o gol e ficou foda-se também. Nós, obviamente, você mais... Porque tem mais idade do que eu, no caso, mas... O que você tá causando? 45. 45. Eu tenho 35, né? Então assim... Então você pegou ainda uma parte do zico e tal, né? Eu tenho 35. Meu primeiro jogo do Maracanã é o Flamengo e Santos de 83, né? Caralho, que foda-se. Que eu fui com 7 anos de idade, assim. Eu me lembro da atmosfera. É o maior público da história do campeonato. É e vai ser pra sempre, né? Porque o Maracanã não tem mais esse tamanho, infelizmente. É o maior público da história do campeonato brasileiro. 155, né? Caraca, que inacreditável mais nada disso hoje, né? É inacreditável. É inacreditável. Então assim, foi a primeira vez. Eu acompanhei muito, né? É, porque assim, eu comecei a acompanhar futebol com meus 12, 13 anos, né? Porque eu não tenho isso na minha família, né? Tipo, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Por sorte, minha mãe é louca, doente. Eu tenho o meu avô também, mas ele é vascaíno e ele parou há muito tempo de acompanhar. Ele via mais futebol europeu, isso é curioso, né? Legal. Mas também, né? O vascaíno não tá bem, né? Não, mas na época que ele via, tava. É, exato. E aí, né? Eu só peguei o Flamengo... Eu só peguei a face do Flamengo, que foi pós-ico, né? Sim. Então assim, eu vi já muitos vexamos do Flamengo. A gente tem o América do México, a gente tem o... Aquele... Santo André. Santo André, que é muito pior com a América do México. Então assim, já vi diversos vexamos do Flamengo. Eu lembro que a gente, na Libertadores, que a gente toma um 3x0 pro defensor lá. Até ganha 2x0 aqui, mas pelo amor de Deus. Esse jogo, esse Flaflor, foi um dos maiores vexamos que eu vi o Flamengo tomar, cara. Sim. E daí esse Flamengo, com esse dinheiro, com um elenco forte e tal, né? Então assim, se você for falar em vexame do Flamengo, dá pra gente fazer um programa inteiro só sobre isso, né? Inclusive, tem um que pra mim é... Pra mim, o maior que eu vi é o 3x0... O Santo André, né? A final da Copa do Brasil de 2004. Pra mim, é muito pior com a América do México, porque a América do México é um clube grande, né? É, pois é. É um clube grande, é um clube gigante, inclusive. No México, né? Então tem muita história, beleza. Tomou 3x0, como tinha dado de 4 lá, beleza, acontece, né? O Flamengo também cagou pro jogo. Coisas bem características do Flamengo. Mas pra mim, o do Santo André... E tem um outro, que pouca gente lembra. O Flamengo tomou 3x0 do Paraná, dentro do Maracanã, com 9 jogadores com diarreia em campo. Isso é verdade. Isso não é piada. Eu falo isso, as pessoas acham que eu tô falando piada. Não é verdade. Teve um surto de diarreia nos jogadores do Paraná, no hotel. Eles entraram em campo... Desidratados. 9 jogadores com diarreia. E deram de 3x0 no Flamengo, no Maracanã. Então assim, tem muita diferença. Tem o devolver o dinheiro do jogo com a portuguesa. Tem uma série de coisas. Assim, acho que esse jogo aí era o caos perfeito. Porque era um Fluminense mordido pela derrota de 2x0. Que eu acho que foi até maior do que devia. Não, totalmente. É, porque o Flamengo não jogou bem muito, pelo contrário, nesse jogo. Era um Fluminense altamente propositivo contra um Flamengo em frangalhos. Em frangalhos. E quando saiu do jogo, eu tava conversando com um colega lá da TNT Esportes, o Mário Grilo, que é o nosso produtor. Eu falei, Mário, não se engane. Se o Flamengo entrar assim, ele perde do Maringá. Ele falou, impossível. Eu falei, ele perde do Maringá. Se ele entrar assim, ele perde do Maringá. Porque o time não tem nada, né? Hoje o time não tem nada. O time hoje, ele é... Digamos, ele não consegue se defender. Porque ele não é compacto, as linhas não são compactas. Uma linha do meio campo tá lá, a linha de defesa tá aqui. Tem entre os setores dele, né? Setor direito, central. Tem uns espaços gigantescos. E tem um montão de gente de... Péssimo. Eu tô até a levar pelo lado... Bom, tem péssimo fisicamente. Péssimo fisicamente. Não consegue chegar. Então, o time não consegue ficar com a bola. Não consegue se defender. É uma tragédia, assim. E o Fluminense jogou muito bem aquele jogo. Muito bem. Porque se você for ver, o Fluminense fez quatro. O Santos fez duas grandes defesas. O Cano mandou uma bola na trave. Né? Então, assim. Você vai falar, ah, mas o Flamengo. O Flamengo teve duas chances. O Flamengo teve duas... Uma defesa do Fábio no mesmo tempo. Uma grande defesa no segundo. E o gol. Que também já é um fim de feira danado, né? Então, assim. Era uma tragédia bem anunciada. Bem anunciada. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro dizendo que o Fluminense ia ser campeão. Porque, pra mim, tava muito na cara. É, e assim, o... Falando em ganhar um dinheiro, a gente já falou do Esporte da Sorte hoje? Tenho. Opa, então, só lembrar aí. O Esporte da Sorte, nosso patrocinador, tá certo? Galera ganhou dinheiro com esse jogo aí. A gente já falou. A gente fez errado, né? A gente perdeu. A gente botou no Flamengo no primeiro jogo. Aí ganhamos. Ganhou bem. Ganhou bem. Porque a ódio tava alta, inclusive. Tava alta e tal. Então, galera, acesse o Esporte da Sorte. Você pode começar a jogar lá a partir de R$1,00 em todas as grandes ligas do mundo. Saques ilimitados. Ainda tem o FreeBet lá, que segue as regras direitinho lá, que você consegue ganhar em certas competições. Um bônus aí por cada vitória, por cada odd que você faz lá diferenciada. Mas tem que seguir as regras pra dar uma olhadinha direito. As melhores odds do mercado estão na Esporte da Sorte. Pode pesquisar aí. Se você não gostar também de futebol, você pode jogar. Óbvio, se você tá aqui, você deve gostar. Mas se você não curtir... Mas tem NBA, hein? Tem. E tem outros joguinhos também. Tem esportes. Tem esportes. E aí, a vontade aí pra você brincar. Lembra sempre de usar, sempre com muita responsabilidade, com o seu dinheiro. Só usa aquele dinheiro mesmo que você ia gastar no entretenimento pra deixar o seu jogo muito mais emocionante. E pra maiores de oito anos. Pra maiores de oito anos. Muito importante. Tá bom, galera? Então entre lá no Esporte da Sorte, que você vai se dar bem aí. Certeza que você vai se divertir. Tá bom? E aí, assim, esse... E do ponto de vista do Fluminense, né? Se você for ver, o Fluminense tem feito um trabalho, assim, que o Flamengo fez lá atrás, do Fluminense não foi tão drástico assim, mas o Fluminense vem, aos pouquinhos, tentando arrumar a casa. O Mário Bettencourt tem algumas decisões ruins dele do ponto de vista de negociações, mas ele vem tentando, fazendo um bom trabalho, arrumando a casa. E foi fortalecendo o elenco, né? Então, se você pegar hoje, você tem um Fluminense que tá um ano com o mesmo treinador, que é muito bom, e vai ser melhor ainda. E pro Brasil já é uma excepcionalidade, né? É. Que era um ano com o mesmo treinador, e um ano, basicamente, com o mesmo grupo. Esse grupo não perdeu ninguém relevante. Né? Esse grupo do Fluminense ali. E ainda trouxe o Guga e a força. Trouxe Guga, trouxe Keno, que são jogadores... Foi que o Marcelo... Aí consegue essa oportunidade de trazer o Marcelo, né? E que é um cara que acho que vai passear dentro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, aí o Fluminense perdeu o primeiro jogo. Acho que entrou mordidaço e pouco... Isso foi pouco falado, né? O Flamengo poupou o time na Libertadores. O Fluminense jogou com o time todo e saiu atrás. Saiu atrás. E a gente sabe que sair atrás cansa muito mais, porque você tem que... Além do físico, tem o psicológico. E virou, ainda ganhou, ainda sobrou na final, né? É, pois é. E aí, isso aí é uma questão muito legal, porque foi no Peru, não foi? Foi no Peru, foi em Lima. Então, o Fluminense também viajou. Essa coisa de... Tem que ficar poupando, não sei o quê. Cara, tem que poupar se o jogador está quase morto. Não consegue. Senão, bota os caras para jogar. Pô, peraí. E aí, assim, outra coisa também que a gente fala sobre o Fluminense, é a questão da... Realmente, é Fluminense e o Santos. A base desses times é um negócio que é inacreditável, porque, assim, cara, o que é o André? O que é o Alexander, sabe? Os moleques novos aí que... O André é um absurdo, cara. E o Alexander jogou de volante, jogou muito bem também. Exatamente. E aí, a gente fala que... O Alexander é meia de origem, né? Ele estava quebrando o galho na lateral. Porque o Fluminense jogou muito bem, cara, mas, além do Fluminense jogar muito bem, ele teve muito espaço. Sabe? Cara, eu vi a escalação desse time e eu vi pouca gente falando sobre isso. Que, cara, o cara entrou com o meio de campo com dois jogadores, cara. Eu nunca tinha ouvido um negócio desse, cara. É, mas já vinha acontecendo, né? Não, não, ele sempre jogava pelo menos 13. Ele botava o Marteus França, ele não gosta do Everton Ribeiro. É, que ali ele estava botando... Só Gerson, Thiago Maia e 13 da Cante. É, ele estava considerando que os dois alas eram jogadores do meio, mas aí não funciona, aí não recompõe, aí ou está muito atrás, ou está muito na frente. A verdade é que o trabalho era muito ruim, a verdade é que o Paulo... O Vitor Pereira. O Vitor Pereira. Estou falando do outro, que inclusive foi melhor que ele. Foi menos pior. É, acho que foi mesmo, porque foi muito pior. Mas o Vitor Pereira... A verdade é que o trabalho tinha acabado depois do vice para o Del Valle, né? Sim. Acho que ali, assim... Então, isso tudo que você está falando, desse Flamengo em frangalhos, você considera que é por causa do trabalho horroroso? Porque o Flamengo não estava assim no fim do ano também. É, então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Quando o Flamengo perdeu para o... Quando o Flamengo perdeu para o Aulau, na semifinal do Mundial, eu fiz um... Eu já falei, manda embora. Eu já estava assim já. Nossa, eu fiquei... Cara, o que eu estou falando? As pessoas perguntam para mim, porque assim, todo mundo tem a impressão que eu estou sempre puto com tudo. Não estou, nunca. Se você pegar aquele dia do jogo do Aulau, ali eu estou puto. O Flamengo é uma das poucas que eu tenho capacidade de me deixar puto de verdade. Futebol é foda, David. Futebol é foda. Futebol é foda. Aquele dia ali... Não, então, mas quando acabou ali, eu fiz uma série de tweets no meu Twitter lá, que inclusive está até fixado lá, que eu falei, anatomia do fracasso, assim. O Flamengo que perde para o Aulau e que pode ser usado para toda essa sequência de primeiro semestre aqui, ele tem uma série de problemas. Primeiro, ele tem muito mais férias do que devia. Sim. Muito mais férias do que devia. Não sei o que eles prometeram para os caras antes e tudo, mas enfim, ele tem ali pelo menos 15 dias a mais do que poderia, porque o Campeonato Brasileiro acaba dia 8, se eu não me engano, de novembro. Teve a Copa, né? Aí acabou bem antes. Então, exatamente. Ele poderia ter voltado no dia... Eu fiz essas contas depois. Ele poderia ter voltado no dia 13 de dezembro, voltou no dia 26. Pelos 30 dias, poderia ter voltado no dia 13 ou 14 de dezembro, voltou dia 26. Então, está lá. A direção, quando vende o João Gomes, ela vendeu um jogador que fez o esquema funcionar no ano passado, né? Porque o esquema no ano passado, ele era na conta do risco ali. O João Gomes compensava. Ah, mas, pô, era uma proposta boa. Era, 19 milhões de euros é uma baita de uma proposta, né? Mas, você poderia colocar, pô, eu tenho coisas importantes nesse primeiro semestre. Vendo agora, te entrego no meio do ano, pega um desconto aí, enfim, poderia fazer. A decisão de trocar o Dorival pelo Vitor Pereira, que na época eu entendi e falei que faria a troca, quando você troca, você tem que estar... A direção que assina essa troca tem que estar... Por que você trocaria? Porque eu acho que o trabalho do Dorival chegou no limite. Eu achava que o trabalho tinha chegado no limite. E eu acho que o futebol brasileiro, e você pode ver como isso acontece, as férias no futebol brasileiro fodem muito os times. Muito, 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 muito. Você quer ver um exemplo? O Atlético Mineiro de 2021 ganhou tudo. Em 2022 era outro time. Tudo bem que perdeu o Cuca, ok. Tudo bem que perdeu o Cuca, mas os jogadores voltam muito diferentes. Parece que eles demoram muito a entrar. Então, assim, eu teria feito essa troca. Teria errado. Acho que hoje eu posso dizer que eu teria errado junto com a direção. Mas quando a direção toma essa decisão, ela está meio que arriscando que acontecesse o que aconteceu. Então, assim, tudo o que aconteceu ali, de perder o Mundial sem ir para a final, de perder a Supercopa para o Palmeiras, e olha que de todos é o menos problemático. Você perdeu o 4x3 para um time que é muito bom. Foi 4x3, poderia ter sido. O Flamengo teve chance de fazer o 4x3. Então, enfim. O gol lá, polêmico. O gol é bem questionável e tudo, pelo aquilo que a gente já viu. Mas, enfim, poderia ser menos problemático. Eu acho que a direção, ela assumiu esse risco. E acabou acontecendo. Porque você trocou tudo, veio um cara com outra mentalidade. E, para piorar, os jogadores estavam numa péssima fase, forma física, uma péssima forma técnica. Então, assim, tudo o que está acontecendo no Flamengo é uma coisa que... Não é, assim, a culpa do Vitor Pereira. Eu acho que ele tinha que sair porque os jogadores já não estavam mais funcionando com ele, querendo funcionar com ele. Ah, mas isso é canalice. Pô, talvez até seja. Mas, você vai fazer o quê? Às vezes é até inconsciente o jogador, cara. Ele não aguenta mais. Ele vai, não, vou trabalhar aqui. E as pessoas trabalham com pessoas. Mas, se você não está tendo uma relação boa com a pessoa... Então, aí, isso meio que quase... Acabou de acontecer no bairro de Munique. É. Verdade. Né? Isso meio que aconteceu. Tudo bem que o Nagelsman tinha gente no vestiário que gostava dele, por exemplo. O Kimmich e o Goretz ficaram um puto da vida de ter mandado ele embora. Mas, tinha a parte que não queria mais, que já não aguentava. Então, assim, isso aconteceu no Bayern. Não é só... O Flamengo é uma zona, né? Então, assim... O Bayern é bem organizado. Exatamente. Aconteceu lá. Pode acontecer. Mas, eu acho que... Então, não é só culpa do Vitor Pereira. E a prova está aí. A prova está aí ontem. No jogo... A gente está gravando no dia seguinte do jogo com o Maringá. Que o Vitor Pereira não estava e não funcionou. Então, assim... É muita coisa ruim ali. É muita coisa errada. E aí, é só você ver. O Flamengo está, de 2019 para cá, que é a época... O Flamengo tem oito treinadores efetivos. Vai ter um mundo agora, né? Fora os interinos. Fora os interinos. Então, assim... É Abel, Jesus. Domi e Sene. Renato. Aí vem Paulo Souza e... Dorival. Agora, Vitor Pereira mais um. VP e mais um. Então, assim... E nem todos, assim... Tendo a mesma visão de futebol, que é o pior. Porque se troca por oito, que pelo menos está alinhado a uma visão parecida. Mas não. Vem um, muda tudo para cá e muda tudo para lá. Toda hora muda tudo. Cada um muda tudo. E agora, não dá para também tirar a conta dos jogadores. Os jogadores estão muito... Sim. Mas sabe o que é, cara? E assim, eu entendo... A visão do torcedor, eu entendo que o torcedor também... Cara, esses caras que estão aí... Eles deram todas as glórias para a gente nos últimos anos, entende? E eles acabaram de ganhar a Libertadores na Copa do Brasil. Então, eu entendo a torcida teleniência com eles, sabe? Eu entendo, assim... E não só... Com mais ou menos, né? Não é. Porque a torcida está... Sim. Por exemplo, o Davi Luiz está jogando muito mal. Pois é. Agora, também a gente tem que analisar até que ponto o trabalho ruim está piorando os jogadores. Por exemplo, o Davi Luiz e o Felipe Luiz com o Paulo Souza, você olhava e falava, cara, esses caras não podem jogar. É, pois é. Sim. A gente achou que a carreira do Felipe Luiz tinha acabado na era Paulo Souza. E o Felipe Luiz foi um dos jogadores mais importantes da era do Orival. O que o Felipe Luiz jogou nos jogos decisivos de reta final de Copa do Brasil, de Libertadores, jogou demais. Então, você olha e fala assim, pô, hoje o Davi Luiz que está agora com um treinador, com um trabalho... Vou até tirar do personagem, personalizar no Vitor Pereira que parece que a gente tem algo contra o Vitor Pereira. Não tenho nada. Com um trabalho bem... Com um trabalho que estejam, as coisas estejam funcionando. O Davi Luiz vai jogar tão mal assim? Então, assim, é um bom ponto. Então, hoje, até para você avaliar o momento dos jogadores, você tem que tomar um cuidado porque o trabalho não funcionou. Mas você vê jogador, por exemplo, o Everton Ribeiro, a má fase dele técnica é algo alarmante. E a gente está falando de um jogador que a gente sabe que joga muita bola. Que estava na Copa do Mundo mesmo. Um jogador extremo irregular. Constante, né? Mas eu sempre boto isso. Isso é uma coisa curiosa. Se tu pegar todas essas fases que o Flamengo foi mal nesses anos, sempre a fase que o Everton Ribeiro está mal. Se o Everton Ribeiro está mal, é um termômetro que o time está dando errado. Porque a gente sabe que é um cara que é muito profissional, que faz parada lá na mora, nunca reclama de nada. Então, assim, se ele está em uma fase mal, se ele está mal, tem alguma coisa errada em algum aspecto aí. Ele não tem um termômetro. O Gabigol está jogando muito mal também. É o maior jejum dele. O maior jejum dele. E acho que o Flamengo vai passar um aperto grande aí. A gente espera o míster ou não dá para esperar? Cara, assim, é muito tempo, né, cara? É muito tempo. Mas se você for analisar... Tem mais 13 jogos. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube que eu falo assim, Jorge Jesus e o Flamengo é ganha-ganha. Por quê? Porque ou ele volta e faz um trabalho muito bom, e não estou nem querendo comparar com o próprio trabalho dele que talvez nenhum outro consiga fazer no Flamengo o que ele fez na forma, na beleza do jogo e também conquistar cinco títulos com quatro derrotas, né? Então, assim, talvez ninguém consiga. Mas ou ele volta e faz um trabalho muito bom ou ele volta e faz um trabalho de regular para ruim e aí você exorciza ele. Isso. Entendeu? Então, assim, em qualquer hipótese, voltar o Jorge Jesus, o Flamengo vai sair ganhando. Ou ele vai consertar o ano ou ele vai ser tão ruim quanto que está aí e aí você na próxima vai falar, ó, tá bom, já viu? Já chamou, ele voltou, não funcionou nada, agora vamos virar a página? Vamos exorcizar esse fantasma? Acho que na melhor das hipóteses tem isso. Agora, é muito tempo para esperar, né? É muito tempo para esperar. Numa dessa, você já pode estar eliminado da Copa do Brasil, você pode estar muito complicado talvez até eliminado da Libertadores porque ele jogaria, ele jogaria, ele chegaria para o quinto jogo. É. Ele chegaria para o quinto ou para o sexto jogo. Então, talvez você possa estar eliminado e você pode estar em um campeonato brasileiro que talvez você conseguisse se recuperar se você não tivesse um Palmeiras que não vai perder ponto, né? É, pois é. Palmeiras não vai jogar ponto fora, então, assim, muito difícil. Então, é uma decisão muito complicada para você tomar, né? Aí as outras opções. Eu, por exemplo, eu, em termos de análise de futebol, eu queria o Tite. Acho que o Tite pode dar uma consistência, mas o Tite, acho que ele prometeu a esposa, né? Sim. É tipo, aí me lembrei do Tom Breire com a Zé Limbit. Ele falou, essa é a última. É a última. É a última. É a última. Tá bom. Ele parou até agora. Aí ele aposentou. Não, ele aposentou. Voltou, é. Aí, duas meses depois, imagina a conversa com a esposa. Então, a conversa foi, valeu, tchau. Eu não sei se foi por causa disso também. Eu não tenho elementos para dizer, pode ter sido por outras coisas, mas eu fico imaginando... Salve, Laldias! Eu fico imaginando ele chegar para ela e falar assim, pô, eu queria te falar um negócio. O que houve? As crianças estão com nota ruim na escola? Não. Pô, trocou a marca do, sei lá, da carne? Não. O que que é? Eu vou voltar a jogar. O que? Em outra cidade, tá? Em outra cidade. Não, é porque ele já estava em Tampa. Ah, já estava em Tampa. Já estava em Tampa, mas enfim. Mas aí, o cara falou, tipo assim, o Tite fez isso, falou, vou sair, vou ficar, o cara ficou seis anos na seleção, então assim, é, e aí, falar o que, Sampaoli? É um fio desencapado, Eu também acho. É muito bom. Eu acho que, eu também acho. E é muito bom, e ele poderia ter uma coisa assim, de gerar impacto rápido. Sim. Os times do Sampaoli melhoram rápido, assim, de uma semana já é outro time, mas, Eu acho que o problema do Sampaoli é... que uma formiga vira um dragão. É uma bomba relógio, o Sampaoli. Eu acho, eu concordo exatamente com você com essa questão do Sampaoli. Mas ele, como treinador, é muito bom. É, é aquele negócio, é uma, pode dar muito certo, fazer um errado. Só tem dois lados. Porque, assim, a gente viu o Sampaoli com grupos muito piores, fazer muita, cara, aquele vice, do Santos, que foi inacreditável. É inacreditável. Para um campeonato que tem, que assim, Copa, você entende e tal, que dá para ele levando. Agora, o campeonato brasileiro, terminar em segunda, e terminou ainda dando um pau no Flamengo. Exato. Deu 4x0 no Flamengo lá. Então, assim, aliás, Jesus botou o time titular, não sei para quê, né? Ah, cara, aquilo lá, já foi, né? Tá bom, ganhamos tudo aí, valeu. Toma aí, Santos, leva essa aí. Não, mas ele ia embarcar no Mundial terça-feira. É, pois é. Sabe? Mas, enfim. Mas aquele Liverpool está difícil. É, vamos combinar. Cara, vamos, eu quero falar da Xampa, quero falar dessa rodada e tal, mas eu queria falar um pouco de você, na verdade, de como que você chegou no jornalismo esportivo, futebol, essas coisas assim, porque a gente sabe que, é, eu, na época de faculdade, há muitos anos atrás, quando eu tive a primeira aula de planejamento estratégico na faculdade de administração, eu tive uma aula de planejamento estratégico, eu falei, porra, isso aqui é foda, hein? Caralho, isso aqui é maneiro. E eu fiquei pensando, ué, como o futebol faz isso? Aí eu vi, não, brasileiro, né? Não. Aí eu, na época tinha um lance, eu nunca me esqueço disso, um lance, né? O jornal, E aí tinha lá uma telinha, que falava pouco de futebol internacional na época, mas ele dizia assim, ah, os clubes que mais fazem dinheiro com marketing esportivo no mundo. Aí, Manchester United é o primeiro, com, sei lá, 90 milhões de euros por ano na época. E assim, o São Paulo era o único brasileiro que aparecia na lista, lá embaixo, fazendo uma fração do que o Manchester United fazia. E era o São Paulo de campeão, aquele São Paulo. Deve ser em 2005, né? por aí. Dois meio de 2005, campeão de Libertadores, tricampeão brasileiro. E aí o Flamengo nem estava, irmão, o Flamengo tem uma torcida do mundo, foda-se, né? Como é que os caras não geram dinheiro com isso aqui? Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, porra, se eu me formo aqui e tal, é um caminho interessante ir para o marketing esportivo, eu fui estudar, na época era muito embrionário, mas eu simplesmente fui pesquisar, e cara, não tinham nem esses cargos dos clubes, os clubes nem tinham esses profissionais. Falei, cara, vou fazer outra coisa, porque não vai rolar isso aqui. E o jornal esportivo, obviamente, é muito mais antigo e tal, mas trabalhar com futebol sempre foi um desafio, não tinha tantas oportunidades assim. E vamos combinar que no Rio, ou é grupo globo, ou é nada, basicamente lá, e você é do Rio no caso. Então assim, como que você chegou nisso? Sempre quis fazer essa parada e tal? Vamos lá, vamos lá, que é uma história um pouquinho longa. Vamos. Eu assim, desde que eu me entendo assim por gente, eu gosto muito de esporte, gosto de ver tudo, ver futebol, meu pai também, Flamengo, então acabei virando Flamengo com ele, ia nos jogos e tudo, e depois, ali no PAN de 87, que foi em Indianápolis, que é um PAN muito emblemático para o esporte brasileiro, que muitas coisas aconteceram, foi um PAN que foi transmitido pela TV, que hoje é a TV Brasil, então assim, foi um PAN, e ali eu vi muitos esportes, comecei a ver atletismo, comecei a ver basquete, o medalha de ouro do Brasil, aquilo me lembro até hoje, que aquilo me deixou tão feliz, de ver o Brasil ganhando, com cesta, duas caras, que eu falei, caraca, e eu fiquei vidrado em esporte, então eu chegava, pegava o jornal, aí dá uma olhada na primeira página, ia direto para o esporte, aí depois veio, aí conheci o jornal do esporte, que voltou agora lá no Rio, a capa rosa, então pegava ali aquilo tudo, não sei o que, depois o lance, ouvia as rádios, assim, eu sou de uma geração, muito, muito do rádio, então ficava, Rádio Globo, Rádio Tupi, então ficava, programa de esporte, que era em horário diferente, era acho que o primeiro da Globo, aí depois vinha o da Tupi, não encaixa, aí depois, a noite era o contrário, primeiro da Globo, depois da Tupi, então ficava, primeiro da Tupi, depois da Globo, ficava vendo, então, boa parte da minha vida, eu vivi falando de esporte, por exemplo, All Star Game da NBA, que é sempre cair no carnaval, eu deixava de ir para o carnaval, para ver o All Star Game, aí os caras falavam assim, vamos lá, vamos sair, tem isso, é um baile, não sei o que, não, que eu estou vendo o All Star Game, porra, tu é maluco, tu é um nerd, o cacete, então, sempre fez muito parte da minha vida, quando chegou na hora de decidir ali, o que eu ia fazer da vida, eu falei, cara, tentei ser atleta, não jogo nada de futebol, fui um jogador de basquete razoável, joguei até o Infanto, então, competitivamente, mas também não era bom, a ponto de, e depois de um momento, o treino de basquete é muito desgastante, então, eu falei, pô, não vou virar um jogador, não vou viver disso, então, vou parar e parei, e aí eu falei, eu tenho que trabalhar com esporte, eu pensava, eu vou trabalhar com educação física, eu vou ser jornalista, aí eu olhei as, olhei as disciplinas, para você cursar educação física, eu falei, pô, não vou fazer isso, aí eu não vou me dar bem, então, é quase, tem várias, várias matérias de educação física, tem em medicina também, então, eu falei, pô, não vou, aí ficou uma coisa natural, ir para o jornalismo, eu fazia redação legal, escrevia bem, fazia, todo mundo, hoje é redação, eu falei, rapidinho, acabava, já entregava, já saía, então, desde o início, eu falei, cara, vou ser jornalista, vou ser jornalista, aí terminei o ensino médio, fiz lá na Hélio Alonso, na Faixa, no Rio de Janeiro, que é uma das melhores do Brasil, de jornalismo e tudo, só que nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar numa central de atendimento, de telemarketing, do Banco do Brasil, era uma central terceirizada, era a Contax? Não, então, a Contax era uma delas, eu nunca trabalhei na Contax, mas eu trabalhava numa empresa igual a Contax, é que na época que eu trabalhava, eu trabalhei na Oi também, então, a Oi era a Contax, a minha mulher trabalhou, depois que saiu, eu conheci a minha mulher nessa central do Banco do Brasil, terceirizada, depois ela foi trabalhar na Oi, na Contax, depois que ela saiu, aí eu comecei a trabalhar, e aí, assim, eu fiquei muito bom fazendo aquilo, assim, eu sabia todos os produtos, eu sempre tive uma memória muito boa para gravar, então, se você falar aqui, eu pedi para eu lembrar, outro dia, o menino do, qual é o nome, esqueci o canal dele, depois eu vou vir aqui, sentou para gravar um videozinho para mim, ele falou assim, pô, você consegue a gente gravar os últimos 10 campeões da Champions? Aí eu falei, eu falo desde o início, se você quiser. Caramba! De nada, assim, aí eu, pô, aí eu falei todas as coisas, aí depois eu fui parar para ver, eu sei de cabeça, todos os autores de todos os gols de final de Champions desde 93. Que isso! Mas de cabeça, assim, sem falar, eu fui lá, aí eu comecei a falar, enfim, então eu sempre tive muita memória, eu sabia todos os produtos da, 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 do Banco do Brasil, então o cliente ligava, perguntando, o que é esse produto, o que é aquele, e eu sabia tudo de cabeça, e aí as pessoas iam, então, eu tinha dois meses de empresa, o supervisor, em vez de consultar, ele ia na minha mesa perguntar o que que era, falou, pô, esse produto aqui, aí eu rapidamente fui subindo lá, virei supervisor, virei auxiliado, supervisor, depois virei supervisor, depois virei analista de treinamento, as pessoas que chegavam para trabalhar, eu que ensinava as pessoas, e aí, nesse meio tempo, pô, a chance de fazer hora extra, e tudo que eu fiz, tranquei a faculdade para fazer hora extra, para ganhar uma graninha, para ajudar e tudo, naquela época, a graninha era para encher a cara, basicamente, não enche a cara, mas enfim, não é legal, mas então, aí, eu tranquei a faculdade, aí em determinado momento, eu cheguei e falei assim, cara, na verdade, eu vou, eu vou ter que deixar o jornalismo de lado, eu estou indo bem aqui, e muita gente me sacaneava, porque eu chegava no Banco do Brasil, com o lance de baixo do braço, eu chegava assim, camisa social, gravata, uma pastinha, e o lance, aí todo mundo falava, pô, está com o lance, tem que botar a gazeta mercantil, e tudo, porque eu sempre tive o esporte, mesmo assim, aí eu falei, pô, vou ter que deixar isso de lado, aí teve um dia, que eu abri o lance, e aí tinha um anúncio, tinha um anúncio dizendo, aí eram cinco perguntas de esporte, eu acabei me esquecendo as perguntas, mas eu lembro de algumas, era em que ano, em que ano o Cruzeiro tinha sido campeão da Libertadores, quem era o técnico do Brasil na Copa de 50, nossa, quem era? Flávio Costa, uma outra era, quantas vezes, em que anos o Milan tinha sido campeão, na então Copa dos Campeões, da época da Champions, mais uma de esportes olímpicos, agora eu não me lembro, acho que era com a camisa do Oscar, e mais uma lá, eram cinco ou seis perguntas, e dizendo assim, se você sabe as respostas dessas perguntas, e faz jornalismo, manda o seu currículo, que a gente tem uma oportunidade para você, não era do lance, era do que hoje é o Globo Esporte.com, a Globo.com fez um site, em 2001, um site que o projeto era, sei lá, cinco vezes maior do que hoje é o Globo Esporte.com, estava recrutando estagiário, aí eu fiz a prova, aí eu mandei as, sabia todas as respostas, mandei as respostas para ele, mandei meu currículo, e eles me chamaram. E não tinha Google nessa época. Não tinha Google. Esse é o Corro.com. Não, então, isso que eu estou falando, porque quem está vendo aqui, porque é muito fácil de pensar nisso hoje, né? Quem está vendo aqui, não sabe que, nessa época, o seu celular, só mandava mensagem de texto. E tinha teclado o seu celular. É, exatamente. Só mandava mensagem de texto. E tinha que pagar cada mensagem de texto, né? Não, exatamente. E a internet, por exemplo, você só, eu só acessava, isso é 2000, isso é 2001, eu só acessava a internet depois de meia-noite. Você pegou essa fase também? Eu peguei essa fase aí. Então, você que está vendo, você que está vendo aí, você só podia acessar a internet depois de meia-noite, que aí você só contava uma ali, um pulso, um pulso. Porque senão eu não podia, se você ficasse conectado, era como se você estivesse no telefone o tempo todo. Então, beleza. Aí eu não tinha isso. E travava a linha telefônica, não era isso? Travava a linha telefônica, é, você não podia. Depois você passou a ter duas linhas na casa, porque uma era a linha. Aí minha mãe falava, e se alguém, se sua avó está passando mal, ela vai querer ligar para cá? Ela não vai, porque eu estava na internet e não ia conseguir. Então, eu teve que botar um telefone. Você não lembra disso? Lembra? Botar um telefone só para ficar e o outro era só para a internet. Aí eu mandei meu currículo, fui para lá, fiz a prova, era uma prova de esporte, uma prova de esporte, fazer texto, tudo de esporte. Para ser estagiário? Para ser estagiário. E passei, passei estagiário no Globosport.com, no que seria o Globosport.com, o nome do site era Portal do Esporte. Aí entrei, entrei lá em julho de 2001. Mas ele saiu do banco? Aí, então, aí eu fiquei na dúvida, né? Porque assim, quando eu passei, eu tinha uma menina que trabalhava comigo, ela falou assim, quando eu mandei, eu via o anúncio, eu vi o anúncio, eu vi o anúncio. Aí eu falei, essa resposta é tal, 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 pô, tá aí. Só que eu estava com a minha faculdade trancada, aí eu falei, pô, se eu estivesse com a faculdade coisa, eu ia mandar. Aí ela esticou a mão e falou assim, eu falei, o que foi? Foi um prazer ter trabalhado com você. Eu falei, por quê? Não, porque você vai passar e você vai. Aí eu falei, pô, eu não vou, cara, eu não vou, sabe por quê? Porque na época eu já ganhava bem, cara, assim, eu ganhava seis salários mínimos, na época. Pô, eu era moleque, 2001 eu tinha 23 anos, 24 anos, eu era moleque, ganhava seis salários mínimos. Pô, meu pai não deixava ajudar em casa, minha mãe, era dinheiro só para mim. E aí, para ser estagiário, você ia ganhar um salário, né? Aí eu falei assim, Ainda ia ganhar, né? Porque às vezes, na época nem ganhava. Na época nem ganhava, hoje não pode, mas na época vários estágios não ganhava. Eu já fiz estágio em empresa gigante, que eu ia ganhar 500 reais. Exatamente. É, então eu fiz estágio em rádio, que eu não ganhei nada. Nada, nada, nada. Minha experiência. É, exatamente. Exatamente, não ganhei nada. Mas então, isso aí tem, eu tive um professor chamado Felipe Franceschini, na faixa, que ele diz, o dinheiro do estágio nunca deixou ninguém rico, então se tiver entre não fazer nada e pegar o estágio de graça, pega o estágio de graça. Hoje talvez nem possa, pelas leis e tudo, então enfim, mas é outros tempos, também é isso. Aí o que acontece? Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, vou ou não vou? Aí eu conversei com a minha, que na época era minha namorada, minha esposa, ela falou, cara, se você sonha com isso aí, vai. Porque beleza, você ganha bem hoje, vai ganhar um salário, mas hoje a gente não está casado, a gente não tem filho, você mora com seus pais, se você... É a hora, né? É a hora, é a hora de fazer isso. Dá essa chance para você, porque depois você vai ficar, porra, frustrado, puta, eu tinha que ter ido e tudo, vai, aí eu fui, decidi, pedi as contas, fui. Aí beleza, entrei em julho, em agosto de 2001, o que aconteceu em setembro de 2001? O 11 de setembro. O que aconteceu na Globo? Não sei. Acabou o projeto. Acabou o projeto? O projeto acabou. Mas por causa disso? Então, é porque... Que loucuro. Sabe como é que são as coisas dentro da Globo, né? Tem padrinhos de projetos, aí tem uns que o dinheiro é um só, aí você fala, tem um puxando para cá, outro puxando para lá, não sei o quê. Porque na batalha de lá, o dono desse projeto acabou perdendo a disputa de força. Como teve o 11 de setembro e mudou tudo de... É... Mercado, todo mundo segurou dinheiro, porque não sabia o que ia acontecer e tudo, o projeto acabou. O projeto acabou. Eu saí do negócio... Em agosto, entre agosto e setembro. Em setembro acabou. Caralho. Só que a gente na época tinha o site do Campeonato Brasileiro no ar, e aí escolheram umas cinco ou seis pessoas para ficar, para tocar esse site até o final do campeonato, que ia ficar muito feio tirar o site no ar. E eu fiquei. Aí conheci lá uma pessoa chamada, um editor chamado Márcio Ogata, que trabalhou durante muito tempo, trabalhou na Globo, trabalhou na RedeTV, trabalhou no que veio a ser o Esporte Interativo também. E aí fiz uma amizade com ele, ele gostou do meu trabalho e tudo. Depois eu saí de lá, fui para o escritório que viria criar o Esporte Interativo, chamado Top Esportes, que era o escritório... Nesse que você falou, pô, vou trabalhar no futebol brasileiro para consertar o futebol brasileiro. Esses caras pensaram igualzinho. Eram caras do mercado financeiro que pediram as contas para criar um escritório de marketing para consertar o futebol brasileiro. Rapidinho viram que era impossível. E aí passaram para o ramo da televisão. Esse escritório, em 2001, ele trabalhava com a Copa do Nordeste, com o Campeonato do Nordeste. E aí fez o site, eu fiquei trabalhando lá até 2003. Aí acabou também a Copa do Nordeste por causa de politicagem e tudo isso. Aí eu fui para o Jornal dos Esportes, depois fui para o Lance. E quando essa galera... Tudo escrevendo, você estava escrevendo. Tudo escrevendo, sempre escrevendo. Tanto na internet quanto no jornal, sempre escrevendo. Pô, aí no Lance eu não trabalhei com futebol. No Lance eu trabalhei só com o Esporte Olímpico, que também, na verdade, é a minha grande paixão. Se eu pudesse, eu queria trabalhar com o Esporte Olímpico. É legal. Porque o futebol, assim... É muito menos complexo, te exige menos. E acho que tem muita gente boa trabalhando com futebol. E acho que tem menos gente tão boa trabalhando no Esporte Olímpico. Então eu fui para lá, no Lance, trabalhei no Esporte Olímpico. Aí, em 2007, a galera que trabalhava no... A galera que criou esse escritório chamado Top Esportes, ela fundou o Esporte Interativo. Aí alguém virou e falou, pô, lembra do Vitor? Aí eu falei, lembra? Aquele narigudo que ficava falando, se metendo em tudo. O que acontece? Tinha um escritório, o escritório assim, era aquele escritório todo aberto. Hoje é normal, mas lá em 2001 já era assim, em 2002. Era escritório todo aberto, aí ficava o presidente, o diretor, junto com o estagiário, não sei o quê. E toda hora eu ficava falando de futebol. Não, porque não sei o quê. E eles gostam muito de futebol, os diretores. Aí eu ficava, pô, tem uma passagem que é muito boa, que tem a final da Champions de 2002, que é a do gol do Zidane. Tá ligado? Aquele... É, o que ele mete lá, né? Aí teve a final. Aí era no dia, tava tendo um negócio de uma apresentação que eles tinham que fazer pra fechar um negócio, então tava todo o escritório lá. Aí eu falei, pô, eu preciso de uma TV pra ver o... pra ver o... a final da Champions, a final da Champions, Real Madrid, Galáctica e tudo. Aí o cara falou, ó, só tem uma TV que tá funcionando aqui no escritório, é aquela ali, que é atrás da mesa do presidente da empresa, o Edgar Diniz, que hoje é o presidente da Live Mode. Então você vai lá, mas fica quietinho, fica quieto lá, porque ele tá lá trabalhando. Eu falei, tá bom, eu tô lá, eu ficar quieto é difícil, mas eu tentando lá, falando, caladinho, daqui a pouco sai o gol do Zidane. Quando sai o gol do Zidane, eu falei, no meio do escritório, puta que... Aí eu falei, aí na hora eu pensei, o escritório... Mas o presidente tava lá? O presidente tava sentado. O presidente tava sentado. É como se a TV tá ali, o presidente tá aqui e eu tô atrás dele. Eu falei, puta... Aí na hora, se o escritório parou, eu olhou pra minha cara, né? Aí eu falei, ferrou, né? Mandado embora. Aí todo mundo levantou, veio na TV, quando viu como é que era o gol, os caras falaram, não, tá... tá absolvido. Tá absolvido. Por que foi? E aí esses caras criaram o Esporte Interativo e lembraram, pô, lembra do Vitor Sérgio? Acho que ele poderia ser um bom comentarista. Até então você nunca tinha sido comentarista? Nunca tinha sido comentarista. Até então eu tinha comentado em rádio, tinha comentado jogo em rádio e nem era jogo, eu tinha comentado jogo de futsal, jogo de basquete, que eu participei de um programa de Esporte Olímpico numa rádio lá do Rio chamado 1440, não sei nem qual é o nome hoje, mas nunca tinha comentado um jogo de futebol. aí eles me chamaram e falaram, pô, sabe como é? Até pela coisa errada, né? É aquele cara que quer dar palpite em tudo, né? Então vai dar um bom comentarista. E hoje, aí beleza, me chamaram, aí eu, antes da gente entrar no ar, o Esporte Interativo entrou no ar no dia 20 de janeiro de 2007. A gente ficou desde o dia 13 de janeiro de 2007 fazendo transmissões como se fossem valendo, só que não foram pro ar. Um monte de piloto, né? É, tipo piloto, porque a gente testava, porque a nossa estrutura quando a gente abriu era muito incipiente, era num prédio improvisado, era numa, na verdade era numa garagem de um prédio improvisado, porque o prédio que depois veio, que hoje é a sede ainda da TNT Esportes no Rio de Janeiro, o prédio não estava pronto e tudo, então era assim, muito improvisado. A gente ficou testando uma semana. Aí nesse período, eu entendi qual era a pegada que eles queriam de um comentarista, né? Porque muita gente, as pessoas falam assim, pô, o que é ser um bom comentarista? Então eu pergunto, pra onde? Porque você ser um bom comentarista numa transmissão do Flow é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da ESPN, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da Band, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da Globo, que é diferente de ser um bom comentarista na TV, na transmissão da TNT Esportes. Depende, né? Então assim, rapidamente ali, naquela semana, eu entendi que eles queriam um comentarista mais explosivo. e que eles queriam um comentarista com uma pegada maior. Aí você vai lá, pô, por que você está falando isso? Eu falei, porque a minha referência era o PVC, que até hoje é a minha referência, né? Um gigante, só que se eu fizesse no Esporte Interativo o que o PVC fazia na ESPN, eu não ia ficar, porque não era o que eles queriam. Eles queriam um outro papel do comentarista, né? Então assim, eu fui entendendo isso rápido. Então, por exemplo, hoje tem várias vezes que eu recebo mensagem assim, porra, você quando vai fazer o comentário, você fala muito alto. Eu falei, cara, por quê? Porque o narrador do TNT Esporte narra num padrão alto. A pessoa tem que ficar aumentando e diminuindo o volume da TV, né? Se eu, se eu entrar num gol, um golaço, por exemplo, um gol absurdo, um gol, sei lá, um gol do Zidane, o narrador vai lá no coisa, eu entro e falo, pô, que legal, pô, vai ser uma merda. Entendeu? Não tem bom, não tem certo ou errado, tem o que quer. Então, eu entendi ali e aí fui, fui fazendo os principais jogos, né? Tanto é que o jogo de estreia do Esporte Interativo, que é Liverpool 2, Chelsea 0, um jogo do Campeonato Inglês, eu comento e o André Renni narra. E aí fui, fui assim, a gente foi criando uma química muito grande, eu e o André Renni. Eu sou muito grato ao André Renni por causa disso, porque a gente sabe que nesse meio tem muita filha da putagem, né? Então, assim, o André, na época, na época eu não era ninguém, na época eu não era nada, eu era um cara que entrou ali para ser testado como vários outros. O André já foi contratado como o principal rosto do projeto, tanto é que na época ele chefiava a equipe. Ele poderia muito bem ter falado assim, ó, fazer o seguinte, o comentarista não vai ser só um, vai rodar. E aí ele, eu teria muito menos oportunidade do que eu tinha de falar, pô, mas ele seria filha da puta. Tem, isso existe, tá? Isso existe no meio. E eu sou muito grato a ele que ele nunca fez, ele sempre, ele sempre meio que deixou eu acompanhar o sucesso do André, né? Então, assim, e aí a gente foi criando uma química muito boa, né? A gente se dá muito bem na hora que a gente está fazendo as transmissões, então tem muita coisa que, só na inflexão da voz dele eu já sei o que fazer, na inflexão da minha voz ele já sabe, então, e aí foi assim, e aí o Esporte Interativo passou por várias transformações, né? Porque hoje é TNT Esportes, e a gente foi ali se equilibrando na prancha, né? Mas a história basicamente é essa. Legal. Tem mérito, tem mérito e tem também muita sorte também, assim, né? De estar no lugar certo, conhecer as pessoas certas em alguns momentos, ter os convites certos, né? Cara, no início lá, eu lembro que foi muito curioso quando o Paulo Andrade veio aqui, né? E hoje ele é, a Premier League, né? Com ele é um negócio muito enorme e tal, e ele é o principal narrador lá da Premier League que tem na SPN e tudo, e ele comentou que no início ele, como tinha muito pouca informação, ele não conhecia nada dos times, era difícil fazer. Como é que foi pra vocês? Porque também começou muito tempo atrás e não tinha tanta informação dos times, né? isso daí é um ponto, assim, que foi muito o nosso diferencial. Por quê? Porque, assim, eu conhecia muito porque eu era um fanático disso, então, assim, eu passava o fim de semana todo vendo, mas tinha muita gente que entrou e não conhecia muito, por exemplo, do Campeonato Inglês. A gente teve um diferencial muito grande, que a gente montou uma equipe de produtores animal, do ponto de vista de conhecimento, assim, um dos produtores sabia tanto, sabia tanto, que você sabe quem é um dos nossos produtores, que dava material para a gente, o Rafael Oliveira. É, meu, mano? Ele era o nosso produtor. Esse é nerd, hein? Esse aí é... Não, ele é bravo. Ele é bravo. Ele é absurdo. Então, assim, ele e a equipe dele, de vários outros, que tinha Pedro Hitchop, tinha Tiago Souza, tinha uma galera lá que fazia, eles entregavam para a gente um calhamaço de, sei lá, uns 15 páginas, dizendo de cada jogo, dizendo, ó, esse jogo aqui, o que que é interessante, o que que é, quem está vindo bem, quem não está vindo bem, o jogador está mal, não sei o quê. Assim, eu já fazia o meu preparo também, como eu faço ainda hoje. Assim, hoje eu paro para fazer um jogo, sei lá, eu demoro uns, umas seis horas para fazer o meu material de jogo, né? Então, assim, isso fora as coisas que eu já vejo, por exemplo, vou comentar jogo terça e quarta de Champions. O meu trabalho começa na sexta, porque eu vejo o jogo de todos os times, dos quatro times que eu vou comentar, eu vejo o jogo deles no fim de semana. Então, tem time que joga na sexta. Então, eu fico lá, paro para ver. Aí eu falo, mas sexta geralmente é a minha folga. Mas beleza, né? Se eu quero ser um, se eu quero fazer meu trabalho bem, eu tenho essas dedicações. Então, a gente tinha essa equipe e eles entregavam assim e aí foi se criando a cultura. Depois, até a gente acabou com esse trabalho da equipe. Os jogadores foram, os produtores foram fazer outras coisas. O Rafael Oliveira passou para frente no vídeo, né? Que o, ele conta a história, né? Eu, o André Reni e o Henrique Marques, a gente perturbou muito ele para virar comentarista. Ele não queria, né? Pô, o Rafael Oliveira chegou com a gente tinha 18 anos. Era tímido e era muito novo. Até hoje ele tem cara de... Todo mundo sacaneia ele, né? Fala, pô, botaram comentarista de menor de idade e tudo. Porque, pô, imagina em 2007. Ele tinha realmente 18 anos, sei lá, 17 anos. Então, e aí a gente encheu o saco dele. Falou, cara, você tem que ir, você conhece muito, você tem muito conhecimento e tudo. E a gente perturbava até que ele foi e deu show. Me lembro que o primeiro jogo que ele comentou foi um jogo do Everton, pô, que era um jogo desses que não foram ao vivo, né? Como a gente falou, pô, é um cara que a gente vai botar para começar, vamos botar num jogo de menor apelo. Pô, ele arrebentou com o jogo no comentário. Ele falou, não vai ficar, vai ficar. Então, assim, foi essa história e realmente era muito difícil porque os próprios sites não eram bons assim, né? Até site de fora, para você entrar na BBC demorava um ano para carregar. É estatística, não tinha todos esses números, né? Não, isso aí nem pensar. SofaScore, Opta, isso aí nem pensar, isso não tinha. Mas até você falar assim, tá bom, eu quero ver como é que foi o treino do United de ontem, vou entrar na BBC, um ano para carregar, pô. O site era pesado, o site, então assim, era a doereza, né? Era difícil. E, cara, hoje você faz durante o ano a Champions, né? E faz muito mais futebol internacional, né? É, hoje, atualmente, atualmente a gente faz a Champions e faz o Campeonato Paulino. Hoje eu vou comentar o jogo da NBA. Eu vou sair daqui e vou comentar o jogo da NBA. Vou comentar Chicago e Atlanta Hawks. Isso. Vou comentar Chicago, não, Chicago e Miami Heat. Miami Heat, né? Chicago e Miami Heat. Vou comentar Chicago e Miami Heat. Porque eu também, como eu falei, eu sou muito vidrado em... Eu joguei basquete, sou árbitro formado de basquete. Eu sou árbitro, né? Sou árbitro formado de basquete. Se eu estiver num jogo do NBB e o árbitro passar mal e alguém vai lá, tem alguém aí que pode apitar? Eu posso levantar e apitar, porque eu sou árbitro formado. Logicamente, não apita há muito tempo. Vou fazer uma porrada de cagada. Mas, então, assim, e eu acompanho muito o basquete. Então, assim, aí é meio difícil conciliar, fazer, mas aí hoje o cara falou, pô, você quer comentar? A gente tem um comentarista fixo, que é a Janete ou o Fernando Medeiros, o Fê Medeiros, que é ex-BBB, mas que é um trabalho de basquete com a comunidade do basquete espetacular. E a gente tem sempre um terceiro, que geralmente é alguém que acompanha a comunidade. Então, aí me botaram lá, eu vou comentar. A gente tem o Campeonato Paulista, no primeiro semestre, que acabou agora, e tem a Champions. A gente tinha até... No triênio passado, a gente tinha os jogos das seleções europeias, as eliminatórias. Então, a gente tem ali um... Nations, né, então? Nations, Nations e eliminatórias. Então, a gente tem ali um trabalho que variou, né? Ao longo do tempo, assim, a gente já teve a Copa do Nordeste, transmitimos o Campeonato Brasileiro três anos. Então, ficou variando assim, porque é como hoje os direitos estão sendo trabalhados, né? Está tudo muito pulverizado, né? Aquilo de tudo na Globo não acontece e não vai acontecer mais, né? Está tudo muito pulverizado. Ainda bem. É, ainda bem, né? É mais oportunidade para todo mundo trabalhar. E para ouvir também, escolher quem ouvir, né? É porque, na verdade, assim, você não tem muito o que escolher quem ouvir, né? Quer dizer... Agora até tem alguns jogos... Agora tem os conceitos de jogos exclusivos, então você não tem escolha, né? Então, por exemplo, na Champions, na Champions você tem quase todos os jogos exclusivos, todos os jogos exclusivos, menos um. Então, você só vai ver com a gente. Mas na Libertadores você ainda tem duas equipes, você pode escolher... Não pode escolher, né? Você tem equipes divididas, mas o jogo mesmo você não pode escolher. Ou está na Paramount ou está na ESPN. Copa do Brasil é a mesma coisa. Ou está em uma transmissão das organizações Globo ou está em uma... Então, assim... É, que acho que mercadologicamente é bom o conceito de jogos exclusivos, né? Porque você fica ali... Por exemplo, você está em um ali... A Globo está fazendo, você está fazendo também, já perde muito. Perde. Então, acho que é um conceito... O mercado está se acomodando, né? Sim. É como se fossem as placas tectônicas do mercado. É, até com essa questão do streaming, né? Que é uma ruptura bem relevante. Então, é uma ruptura. Por exemplo, o jogo do... O Real Madrid e Chelsea, que foi só na HBO Max, eu estava para entrar no ar, liga meu pai. Meu pai tem 79 anos. Falei, cara, Vitor, eu quero assistir esse jogo não sei aonde. Eu falei, pai, calma. HBO Max. Qual é esse? Eu falei, o Roxinho. Aí ele, está bom. Eu falei, o que faz? Tá aqui, ó. Aí ele me mandou, isso aqui é meu login, minha senha. Pra ele. Aí ele assistiu, lógico. Mas é todo de honra por reação. Sim. Porra! Já tá lá! É streaming! Eu fiz Facebook pra ver a Libertadora quando era Facebook. Não sei o que, então... Enfim. Pra uma galera, pra essa galera, né? Até pra mim mesmo, assim. Até pelo costume. Eu sou muito televisão. Muitos anos, né? Por exemplo, eu demorei a ter o meu canal no YouTube. Sabe por quê? Porque eu falava, ah, eu já trabalho na televisão. Não preciso. Entendeu? Então, assim, a minha geração, da minha geração pra trás, é muito, acha que tá na televisão? Porra! Preciso de mais nada. Só que não é assim, então... Então, assim, mas o mercado tá se acomodando, né? Tá se acomodando, então... É, eu já... Eu já tive, durante aí, essa década aí que eu tô na internet, eu já tive diversas propostas pra TV, eu recusei todas. Ah, é? Todas. É, porque, assim, eu, originalmente, sou de videogame, né? É, exatamente, isso que eu tô falando. Eu te via, via muito as tuas lives de GTA. GTA, um clássico. Um clássico. Porra! E, assim, a TV nunca soube lidar, a TV é aberta, e a TV é fechada no Brasil, eu nunca soube lidar com videogame. Então, todos os projetos falam, cara, isso aqui, fora que aqui não pagaram a chave. A gente mandou bem com o E-Games, né? Sim, o E-Games, muito bom. Eu já fui no E-Games. Mas, então, eu sei que você já foi no E-Games, porque botaram gente que, de fato, gostava. Sim, sim. O Otávio, o Casimiro, o Otávio e o Casimiro, gostavam daquela porra pra caralho. Então, assim, é isso, né? Não era, assim, jogar, né? A gente tinha que botar alguém que vivesse aquilo. Fazer coisa legal com aquilo ali, né? E aí, assim, falar, então, das coisas que aconteceram nessas semanas aí do futebol internacional, que eu queria o seu parecer, na verdade, sobre o que aconteceu. A gente vive falando que o futebol brasileiro é maluquice, bagunça, não sei o quê. E aí, no espaço de, sei lá, menos de um mês, a gente tem o Chelsea mandando o Tec embora na meia temporada, o Nagelsmann saindo lá do bairro de Munique daquele jeito que foi, tipo, o vestiário mandando ele embora. Da FIFA, caralho. Isso eu nunca te escutava. Cara, coisa, futebol europeu, ainda mais num time com o Bayern aconteceu coisa dessas. Aí a gente tem Sané e Mané caindo na porrada no vestiário. Aí a gente tem o Valverde indo dar porrada no maluco lá no... Fora do campo. É, fora do campo porque falou, o negócio do filho dele, das porra... É, o cara nega, né? O... O cara nega, mas ele ia falar. O Baena nega. O cara nega, mas não deu queixa, né? É, disseram que ele ia dar, não deu? Eu não vi dar, não. É, disseram que ele ia dar. Porque se ele falou o que o Valverde diz que ele disse, assim, bateu foi pouco, né? Bateu pouco. É, isso que é a verdade. Teria batido pouco pro que eu achei, que eu achei. Teria batido. É, porque... Porque eu vi o Marcelo Beckler falando hoje e aí depois eu vi o Tucho... Ele tava zoando, né? Eu vi o Tucho falando também. O Marcelo Beckler falou que pra ele não dá mais pro Mané no Baia. Que era melhor negociar ele, mandar embora. Só que o Tucho Vê falou que você... Porque já tá rolando essa coisa, né? E o Tucho Vê falou, irmão... Você saiu no Sode também? Não, falou assim, não é... Não, Mané é foda, errou, beleza, e tal. Mas foi um negócio... Uma loucura que tá isso aí, né? É que eu acho que tem muito disso aí reflexo de rede social, assim. É, não? Acho que tem, cara. Porque se você falar antigamente, né? Eu falava... Ah, os... Os clubes europeus tem um projeto, então não vão demitir, vão dar a chance do cara se recuperar e tudo. Só que hoje, cara, o artifício das redes sociais, elas trazem muita pressão. E não adianta dizer que não lá, não olho, não tomo decisão por isso. Isso é mentira. Então, assim, hoje os projetos, eles têm lá. Não é tão igual aqui, mas raramente um técnico vai ter a chance de... De sair da fase ruim, cara. É muito difícil. É muito difícil. Eu não sei que... Fase ruim mesmo, tipo a do Chelsea, dessa daí, né? Então, se você pegar assim, vê o caso do Chelsea. O clube tava na mão de um russo, pela questão da invasão da Rússia à Ucrânia, teve que ser vendido. E empurraram um goela abaixo. Falaram, você vai ter que vender e tudo. O Chelsea ficou sem ter dinheiro pra pagar, galera, porque a conta, por ser de um russo, tava congelada. O Chelsea tinha dinheiro. O Chelsea tinha dinheiro. O dinheiro estava imobilizado por conta disso. Aí, beleza. O cara vendeu o clube. Vendeu o clube lá pro americano, pro bowling lá. Ok. Quando ele chegou, assim, não é só a venda do dono. Porque se fosse a grosso modo, você aqui fala assim, ó, vamos supor, se o Flow fosse vendido. Aí o cara fala assim, ó, o dono aqui, vamos supor que tenha um dono que não meta a mão na massa. O dono aqui chegou, vendeu pro outro. Daqui pra baixo não muda nada. Você vai continuar fazendo o seu programa, a tua escala, não vai mudar nada. Só mudou o dono lá. Não foi isso que aconteceu no Chelsea. Ele trouxe, demitiu toda a direção. Demitiu o Peter Tchek, demitiu a Marina Granovskaya, que era uma, porra, uma diretora de futebol espetacular. Demitiu todo mundo. Então, assim, caiu toda a cadeia produtiva. Só ficou o time mesmo, né? Só ficou o time. Aí, beleza. Aí tem esse problema. Aí começa com o Tuchel, que ajudou a fazer as contratações na outra janela. Com cinco jogos, manda o cara embora. Ah, mas por quê? Porque não tô falando a mesma linguagem. Então, tá bom. Vou até te dar o direito de... Né? Porque qualquer empresa grande, quando a empresa é absorvida pela outra, o que que eles fazem? Os cargos principais, troca. Né? Diretor financeiro, troca. Diretor CEO, troca. Beleza. Vamos dar esse... Essa coisa. Esse técnico já tava lá, não foi ele que contratou. Vou botar alguém na minha confiança. Durou seis meses. Que é o Graham Potter, que já foi pro saco também. Então, assim, acho que tem muito disso do... É... Da coisa instantânea. O pessoal quer que dê certo. E... É aquilo que a gente sempre fala. Se forem 20 trabalhos maravilhosos na Premier League. Premier League, 20 clubes. 20 trabalhos maravilhosos. Irretocáveis. Só um vai ganhar e três vão cair. Isso é uma coisa que faz parte do futebol. Futebol brasileiro. Tivemos 20 trabalhos. O pessoal fala, tem que manter o treinador. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Todos os 20 clubes da primeira divisão mantiveram o treinador. O ano todo. Quatro vão cair. Uhum. Ah, trocar de treinador é ruim, porque você não é campeão. Vamos supor que os 20 troquem de treinador. Um vai ser campeão. Uhum. Então, assim, as pessoas têm que parar e entender isso. Até que ponto você está vendo coerência no trabalho, você está vendo o trabalho funcionar, que acho que isso falta muito. E aí, até que ponto você vai dar chance ou não ou decidir a hora de trocar. Só que aqui no futebol brasileiro ainda tem a figura do diretor amador. Uhum. Porque, assim, se você for ver a grosso modo, teria que ser assim. Técnico. Você é o técnico. O David Jones é o técnico. Eu sou o diretor. A rigor, eu, eu, diretor, deveria saber mais de futebol do que ele. Você contrata, né? Exatamente. Até para poder cobrar. Até para poder chegar e falar assim, beleza, você trocou esse por esse? Com que intenção? São poucos os clubes que têm isso. Talvez o São Paulo tenha. Porque o Muricy está lá. Qualquer treinador que falar, o Muricy é tão bom quanto o treinador. Quem mais talvez tenha isso daí? Então, assim, o Fluminense hoje, o Abel, né? O Abel trabalha. O Felipão está lá agora. É, o Felipão trabalha. Então, assim, muito difícil. Então, é uma coisa. E aí vem a questão da rede social que eu falei que é muita pressão. É muita coisa. Tem que trocar. Está ruim, está ruim. Então, assim, muitas vezes isso acaba interferindo, né? Muitas vezes acaba interferindo. E esse negócio do Mané e do Sané estava mandado isso? As pessoas sabiam que estava ruim isso aí? Não, então, assim, eu não... Pelo que a gente viu, é porque a primeira notícia veio do build. O Mané não jogou por causa disso nesse jogo? Não, jogou. Ah, jogou. Ele entrou. Pós-jogo. Ele entrou. Pós-jogo, tá. Tecnicamente, ele fica no culto com o que o Sané cobrou ele em campo. Então, pelo que eu vi, na hora a gente viu lá comentando o jogo, a gente não conseguiu ver, porque era um lance e poderia tocar para o Mané e não tocou. E aí, acho que finalizou mal. Isso ficou ali. A gente viu isso. Segundo, aí quem trouxe isso primeiro foi o build da Alemanha, que eu tenho muita reserva em repercutir coisas do build. Porque é um jornal que às vezes dá uma carregada forte na tinta. Então, quando saiu no build, eu deixei para lá. Quando começou a sair em outros, aí eu comecei para ver. Aí, segundo, que falaram que o Mané reclamou, que o Sané falou alguma coisa ofensiva para ele, que a gente não sabe o que é ainda, e que no vestiário o Mané foi tirar satisfação e deu um soco na boca do Mané, do Sané. Caramba. E aí, começaram a ver a turma do Deixa Disso, não sei o que, beleza. E aí, só que a sequência disso foi o próprio, o Mané reconhecendo que errou e tudo, e o próprio Sané pedindo para a direção para não mandar o cara embora, segundo as informações que a gente tem de fontes confiáveis, o Sané foi a direção e falou, ó, não é caso para mandar embora, para mim o assunto está morto, não sei o que, ele pediu desculpa na frente de todo mundo, não sei o que, então, enfim, ficou isso. E aí, o Tuchel disse isso, né, falou, não, gente, não é para isso, então, a decisão final foi, ele foi multado em algo próximo de 500 mil euros, que é dinheiro para cacete, quer dizer, não sei se para ele é tanto assim, mas para a gente é. E está fora do jogo desse fim de semana contra o Hoffenheim. Agora, a sequência disso, dá para jogar junto, dá para continuar, então, assim, eu, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria muita dificuldade de continuar a conviver com alguém que deu um soco na minha cara ou que eu dei um soco na cara dele, né, então, assim, para tu continuar trabalhando, mas, não sei se, de repente, o ambiente do futebol isso passa, enfim, de repente, tu pede desculpa olhando o olho no olho e o cara entende, mas eu, por exemplo, aconteceu isso no Golden State Warriors, né, o Damon Green, pô, deu um direto do Jordan Poole de desabar, eu achei, pô, ferrou, não vão continuar, estão aí jogando, enfim. A gente se resolve ali, né, o NB é uma coisa doida, né, os caços são muito grandes, nossa, e aí o City, será que esse é o ano do nosso City? Eu, eu não acreditava nisso, eu achei que o Bayern ia, né, só que o Bayern, né, tá nessa crise aí, né, cara, que é louco que o Bayern não vive isso há muito tempo, nem lembro, é um clube que é exaltado por não ter esse tipo de coisa, né, e aí toma ele um 3 a 0, assim, no início do jogo, o Bayern até deu uma segurada ali e tal, mas depois, cara, até no início do segundo tempo, o Bayern, mas é porque o City tem tanta qualidade, cara, o Rodri fez aquele golaço de fora com a perna ruim dele, é, então, assim, tipo, né, o Fred perguntou isso pra ele depois, ele falou, é, você que tá aqui pra chutar, eu gosto de chutar daquela posição, não sei o que. Pois é, e aí, assim, tem algumas explicações 3 a 0, porque o Guardiola, o time dele é muito bom mesmo, o Bayern tava meio abalado. O sistema defensivo do City é impecável nesse jogo, pois é, o Rubem Dias, o Sano. É, não, então, assim, eu já cheguei à conclusão, talvez até esteja jogando contra a minha própria função, mas, acho que já cheguei, pra gente querer explicar as coisas, assim, que não dá pra pegar a explicação, porque é da natureza do futebol, né, por eu acompanhar também outros esportes, nenhum esporte coletivo, ele tem as características de aleatoriedade que tem no futebol, nenhum deles. Qualquer um que você pegar, qualquer um, um time com mais volume, um esporte coletivo, né, um time com mais volume de jogo vai ganhar o jogo. Mais provisível, né? No basquete, um time que tem mais a bola, que arremessa mais, que tá acertando mais, vai ganhar o jogo. No vôlei, mesma coisa, o time que tá acertando mais, vai ganhar. No hockey também, o futebol americano tem um, um quesinho ali, porque tem o conceito de tomar a bola, né, do turnover. Do turnover, é. Então, assim, é um pouquinho diferente por causa disso, mas normalmente o melhor time ganha também. No futebol, cara, é muito fácil o pior time não permitir que o melhor jogue. Então, assim, tem muita coisa aleatória e isso já ferrou muito o Manchester City, né? Em várias eliminações, o Manchester City era melhor e não conseguiu jogar e foi eliminado. Tem um jogo, esse jogo de ter esse 3x0 do City agora, me lembrou muito, se eu não me engano, falei isso no comentário do jogo, me lembrou muito o 3x0 que o Barcelona deu no Bayern em 2015, que é o gol que eu sempre sacaneio, que o gol que o Messi desliga o Boateng da Matrix, você lembra? Você viu o Matrix? Quando desligava alguém da Matrix, puxava o negócio, o boneco caía assim, foi o que o Messi fez. Sabe aquele jogo? Aquele jogo foi 3x0 o Barcelona dentro do Camp Nou. Aquele jogo até o primeiro gol do Barcelona, até o segundo gol do Barcelona, que o primeiro gol acho que é do Messi também, é Messi, Messi e Neymar, né? É, Messi, Messi e Neymar. O gol do Boateng é o gol do 2x0. Até o 1x0, o jogo era muito igual, era totalmente igual, com o Bayern chegando, com o Bayern ameaçando, era um Bayern muito bom, era um Bayern do Guardiola, né? É, 2015, era o Bayern do Guardiola. Então assim, era um Bayern muito bom e o jogo estava muito igual. E o Messi, pum, botou aquele jogo no bolso, fez o primeiro gol batendo de fora da área, se eu não estou enganado, fez o segundo gol, desligando o Boateng da Matrix e deu o passe para o Neymar, um passe espetacular para o Neymar fazer 3x0. Então assim, quem só viu os melhores momentos falou, putz, passeio do Barcelona e não foi, não foi. Esse jogo me lembrou muito, porque até a hora que o Pamecano faz aquela cagada, o jogo era 1x0 para o City, com o Bayern trocando. O início do segundo tempo do Bayern, o Bayern finaliza 3x5 em 5 minutos, que o Ederson faz 3 boas defesas. Aí o Pamecano errou, saiu o segundo gol, logo na sequência saiu o terceiro. Então assim, desvirtua muito. Aí você vai lá, como é que você explica? Não consigo explicar assim. O City é 3x0 vezes melhor que o Bayern? Acho que não. Mas aconteceu, aconteceu o placar, como já aconteceu várias vezes para o City. o City foi eliminado pelo Tottenham, o City era muito melhor que o Tottenham. O City foi eliminado pelo Lyon, na Champions da Epidemia, na época da Epidemia, e foi eliminado pelo Lyon tomando um Totó de bola. Era pior que o Lyon? Não, lógico que não. Mas foi. Então assim, acontece isso também. Como já aconteceu, como já muitas vezes foi contra o City, dessa vez foi a favor do City. Acontece assim. E você acha que dá para o Bayern reverter isso aí? Eu acho muito difícil. Muito difícil, né? Eu acho muito difícil. Só que o City já entregou o jogo que o City no ano passado, gente. Cara, o Real Madrid City no ano passado, eu fiz essa conta, é que eu não vou conseguir achar aqui, mas eu fiz essa conta. Dos minutos que o Real estava eliminado. dos 180 minutos, o Real esteve eliminado. É que na verdade foi uma prorrogação. Dos 210 minutos, o Real esteve eliminado da Champions. Dos 210, ele esteve eliminado em 187. Não. Em 167. Dos 210. Ele esteve eliminado em 167 minutos. Aí virou para ir para a prorrogação, aí com 10 da prorrogação fez o gol e ganhou. Cara, inacreditável. Não, tem aquela porcentagenzinha, 99% para o City, 1% para o Real. Eles ficaram empatando. O jogo de Manchester, que é 4x3 City, cara, é um vareio de bola. É um vareio de bola. Era para ter sido, porra, se falasse assim, se terminasse 5x3, seria um resultado ruim para o City. Era no mínimo para 3 de diferença. Acontece. Então, assim, o City já entregou tanto jogo ali que, você fala assim, outra coisa que eu aprendi no futebol, eu não uso mais as palavras nunca, sempre, impossível. Não uso. Não, não dá. Sabe por quê? Porque eu estava no Parque dos Príncipes, no 4x0, não, não, estava no 4x0, eu fui no primeiro jogo, eu estava no 4x0, PSG 4, Barcelona 0. Acabou o jogo, o City, na época técnica da seleção, foi na nossa cabine e deu uma entrevista para a gente na cabine do Parque dos Príncipes. Aí, o City estava falando, a gente começou, a gente ia falar de seleção, mas começou analisando coisa, aí o City virou e falou assim, é, porque não sei o que, grande jogo do PSG, funcionou isso, ao que tudo indica, não vai dar para o Barcelona. Eu interrompi o City e falei, ah, City. Peraí, né? Calumou, calumou. Não tem nenhuma chance, o City já está classificado. PSG. Falei, o PSG já está classificado. Aí o City olhou, é, mas a gente tem que ver, não sei o que. Entendeu? O resto é história, né? Porra, semana seguinte, eu comentei o jogo lá e eu, porra, então assim, aí depois eu falei, eu falei, nunca mais. Aí o Ricardo Martins, que comenta o jogo lá com a gente, lá, o comentarista lá da TNT Esportes, ele fica, você tem que parar com isso, eu falei, não falo mais. Ah, 8x0, o outro time está classificado? Não, não está classificado. Não acabou aí, né? Acabou, não acabou. Então assim, porque é isso assim, não tem como, né? Não tem como. Tudo bem que o 6x1, a arbitragem ajudou muito, né? O pênalti do... Seu Soares... O Soares está fazendo o Brasil já isso, né? O pênalti do quinto gol é indecente, é indecente. Eu me lembro que, pô, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, sabe por quê? Porque eu estava comentando, eu, o André narrando, e o Zico, era o outro comentarista. O Zico é o meu maior ídolo, né? O Zico é o meu maior ídolo no... na profissão. Eu, quando era criança, eu achava que o Zico, a chance de encontrar o Zico era mesmo de encontrar o super-homem. Eu achava que o Zico não era de carne e osso. E o Zico, o Zico e o André frontalmente dizendo que o pênalti era totalmente marcável. E o pênalti, para mim, é indecente. E aí eu comecei, eu falei, cara, aí eu falei, porra, o que que eu... Ali eu estou comentando. Vocês não têm comentário de arbitragem, né? Não, é, não temos, não temos. Assim, mas só que, assim, eu sou muito estudioso da arbitragem, Então, assim, muitas vezes quando eu... Tem lances assim que eu trago a visão do que eu converso com instrutores, do que eu converso com árbitros, do que eu converso com muita gente. Então, assim, por exemplo, coisas de vermelho. Então, assim, hoje tem uma cadeia de eventos para dar o vermelho. Então, eu conheço. Então, assim, aquele pênalti para mim é indecente. Aí eu falei, caramba, cara, o André e o Zico frontalmente dizendo que o pênalti era marcável e eu dizendo que não. Eu falei, cara, o cara é meu ídolo, mas aqui ele é comentarista como eu sou, né? Como foi esse pênalti? O Soares... É o pênalti do Marquinhos. Ele se joga. É o pênalti do Marquinhos, porque o Marquinhos está correndo com ele e o Marquinhos tem um braço dele desmonto, assim. E não tinha vara. E não tinha vara. Não, porque o Soares está lembrando bem esse pênalti do Grêmio contra o Caxias que eles ganharam lá na Copa do Gaúcho. Está bem parecido. Esse também não foi. Esse eu também não acho que foi. Acho que não teria nenhum problema se o Abdo tivesse marcado no campo. Não teria nenhum problema. O que não dá naquele pênalti é o VAR chamar. Aquele pênalti o VAR não pode chamar. Porque o VAR foi criado, o protocolo do VAR foi criado. O juiz não deu pênalti, é isso? O juiz não deu pênalti no campo e o VAR chamou. É bizarro. Se o Abdo dá o pênalti no campo, aquele lance, o VAR não pode entrar nem para dar nem para tirar. Se o Abdo deu no campo, pênalti. Se o Abdo não deu no campo, tiro de meta. O que não pode é o VAR chamar para dar aquele pênalti. Não pode. Porque ali não tem nenhum elemento claro de que foi. Ali é uma decisão que foi tomada dentro do campo. Então assim, o erro ali para mim é do VAR chamar. O VAR não pode chamar aquele pênalti. Ele não pode. Mas aí eu fiquei, eu falei, caramba, e agora, o Zico está ali. Meu maior ídolo. Mas aqui ele não é meu ídolo. Aquele é tão comentarista quanto eu. Eu falei, cara, vou ter que ir. E aí muita gente nas redes sociais, quem é esse babaca que acha que pode ir contrariar o Zico? Deus, né? Contraria Deus, está maluco. Esse cara é um merda. Esse cara, mas não está, entendeu? Não tem. Eu estou falando, eu vou falar até para eu ter decência, botar minha cabeça no travesseiro, eu vou falar, vou falar o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é que esse pênalti é indecente. Então, assim, se você falar o Bayern está fora, não está fora. Não, é. O Bayern não está fora. Primeiro porque é o Bayern e segundo que o City tem algumas passagens. Primeiro que é o Bayern, segundo que é o City. E acho que, e nada, não estou zoando o City, não, não estou sacaneando, não. Acho que dentro para você ganhar uma Champions, você compõe esses degraus. Você compõe esses degraus, assim. O Chelsea, que é um projeto, se você pegar, são projetos bem diferentes em termos estruturais e de natureza, mas se você pegar a coisa que o Chelsea foi alçado por um dinheiro rapidamente, o Chelsea demorou 10 anos para ganhar a Champions. O City, se você pegar o projeto sério do Abu Dhabi Group, que dá ali 2009, porque foi comprado antes, mas no 2009, 9 com 23, dão 14 anos. Então, o Chelsea demorou 10, o City está demorando 14, então está na hora do City ganhar. Em algum momento, ele vai ganhar, né? Bateu o final já, Bateu o final, foi uma final de 1x0, bem detalhe, poderia ter aberto o placar, então assim, vai acabar ganhando, vai ganhar uma hora, até porque o trabalho é bom, e é diferente do trabalho do PSG, do trabalho do Chelsea, que são máquinas de moer treinador. Ali não, ali você tem um trabalho de um clube que entendeu, fortaleceu a categoria de base, quis primeiro dominar o futebol local, para depois, então assim, vai acabar ganhando, mas não acho que está classificado, porque um porque é o Bayern e outro porque o City já perdeu vantagens. E depois, e mesmo que classificar, vai pegar um tal do Real Madrid, né? Exatamente, de novo. Então, mas aí talvez seja aquele, dentro dessa construção de subir degrauzinhos, é o coisa que fala, seja o momento, agora eu vou exorcizar esse fantasma. Cara, mas acho irado assim, porque assim... Porque assim, do ponto de vista psicológico, como é que um time consegue se manter depois da semifinal passada, cara? você estava com a coisa na mão, você toma o gol do empate aos 46 do segundo tempo, você ainda podia, você podia tomar, gerou, 45, você fala, estou ganhando de um, estou com um na frente, estou dois na frente, eu posso tomar um gol nos acréscimos, eu posso tomar um gol. Tá bom, né? Tá bom, porra, bateu, 45, eu posso tomar um gol, aí tu toma o gol, e toma o outro depois, pô, assim, tu tá de maluca. Caralho, que assim, o City... Que é o caso do PSG, né? Quando o Neymar, quando o do 6x1, ainda que tenha o pênalti que eu acho indecente, é impossível um time sério faltar sete minutos, você poder tomar dois gols, tomar três. Não pode, pô, faltam sete minutos, sete. Você pode tomar dois gols, que ainda dá, você tomar três, porra, aí não dá, cara. Não dá. Aí, beleza, você reclama da arbitragem. Ok, eu acho que é meu dever, ponto A, que eu acho o pênalti indecente. Mas tu vai reclamar do quê, porra? Tu vai reclamar do quê? Tu podia tomar dois gols, tomou três em sete minutos? Entendeu? É, e assim, o... Que nem aquele, o Barcelona e Anfield, aquela bizarrice dos canteiros. Outra coisa, outra coisa, igualzinho, porra, igualzinho. Porra, você tá numa semifinal de Champions, aí o pessoal fala, que assim, eu comentando, às vezes eu vou do, o pessoal diz que eu vou do zero a cem, que eu tô tranquilo, daqui a pouco tem coisas que eu não consigo. Tem coisas que eu não consigo. Porra, você tá numa semifinal de Champions, ok? Semifinal. Caralho, é o jogo mais importante, o campeonato mais importante. Você vai cobrar escanteio, tem oito caras dentro da área olhando pra ontem. Porra, tu quer reclamar do quê, cara? Tu quer reclamar do quê? Escanteio. Oito caras olhando pra ontem. Aí eu falo, se eu sou diretor, chego lá, todo mundo, os oito que estavam dentro da área, vocês todos estão na rua. Todos vocês. Porque isso é inadmissível, cara. Beleza. Tu calar, falhou, tu tá olhando pra ontem. Aí o cara cobra no escanteio de pelada. Escanteio era de pelada. Porra, a chance daquele gol não ser mostrado era gigantesca. Bateu rápido de origuinho. Porra, ele bateu rápido de origuinho. É que o André é bom pra caramba, ainda pegou na hora a narração, porque a chance do narrador nem pegar, porra, não dá, cara. Aí tu vai reclamar. O Manchester City, ele joga uma bola absurda hoje, o time do Guardiola, é um negócio assim, realmente. É uma máquina. É uma máquina mesmo, é impressionante tudo. E aí ano passado, e aí esse que é o negócio que eu acho legal do Real Madrid, é isso, que é um time que não tem dono e tal, aquela coisa do futebol ainda, raiz e tudo, e é uma grandiosidade que ela assusta. Não tem dono oficialmente. 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 E nesse jogo, ano passado, na sempre final, quando termina o jogo, cara, o City ganhou, fez 4x3, ganhou. O jogo de ida. E aí o Foden dá uma entrevista depois, derrotado. Tipo assim, derrotado. Eu acho que o Bernardo, acho que foi o Bernardo Silva. Foi o Bernardo Silva? Acho que foi o Bernardo Silva. Exatamente. Ah, ele deu um jeito de ganhar, né? E tipo, quem ganhou foi o City. Por isso que eles têm 13, Jumpers e tal, né? É, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Uma loucura isso, né, cara? O time é tão gigante, porque se fosse um outro time, cara, talvez eles não tivessem ficado abalados daquele jeito. Mas a porra do Real Madrid, cara, ele lançou o jogo. E ele ganhou o jogo. É, ele ganhou o jogo. Então, é aquela sensação, só que ele ganhou por um, podendo ter ganho por três. Sim, e aí, então ele já perdeu a oportunidade, né? Essas coisas são as construções, né? Essas coisas são as construções. Eu falo muito, por exemplo, você quer ver? vôlei masculina e serve pra feminina também. Mas a seleção brasileira de vôlei masculina, ela, ali, ela tem aquele boom lá de 84, que é medalha de prata, né? Medalha de prata no Mundial em 82, medalha de prata no Mundial de 84. Aí, depois, vem uma geração meio mesclada ali. Aquela geração, ela jogava bola pra cacete, mas sempre perdia pra Cuba. Sempre perdia pra Cuba. Não sei se vocês acompanhavam na época. Cara, é impressionante. Tinha o Joel de Espanha, que era o oposto de Cuba. O cara era um, pô, o cara que aferrava. Antes da Olimpíada, o Brasil joga, se eu não me engano, ou pela Liga Mundial Amistosos, ou Amistosos, e o Brasil ganha de Cuba. O Brasil ganha de Cuba, assim, com um vareio de bola. E o Brasil ganha em 92, o vôlei, ninguém imaginava que o Brasil ia ganhar, né? Era um projeto pra 96. Aí o Brasil ganha em 96. E aí, o Brasil ganhou de Cuba. Ali, você, assim, era uma vitória, entre aspas, insignificante, mas que pra quem tá, é um rótulo ali que você ganha de falar, caraca, a gente sempre perdia pra eles, a gente ganhou deles. Então assim, ganha uma confiança, talvez pro City, numa dessas, se ele pega o real, se passar e falar assim, caramba, cara, agora a gente tem que passar deles. Se a gente passar deles, vai ser tudo diferente. Talvez seja uma coisa de mudar o degrau, entendeu? Você tem muito isso. a seleção de vôlei também, sempre chegava lá, sempre perdia pros Estados Unidos e ganhou dos Estados Unidos em 2008. Então assim, depois ganhou em 2012 de novo, as femininas, né? Então assim, tem muito isso, essas quebras dessas barreiras que parecem que não valem muita coisa e acabam valendo, né? Cara, e o Napoli e o Benfica foram as decepções aí dessa rodada da Champions? Porque, né, tava a expectativa grande, tavam jogando um futebol bonito pra caramba e tal. O Benfica foi, o Napoli eu nem acho que tenha sido, porque, por exemplo, eu não vi o jogo do Napoli ao vivo, né? Porque eu tava comentando o jogo do Real. Quando chegou em casa e vi o jogo, cara, pô, os primeiros 20 minutos do Napoli foram inacreditáveis, pô. O goleiro do Milan fez duas defesas, dois chutes travados na hora de coisa assim. Então assim, o Napoli jogou a bola que ele vinha jogando. Aí não teve o Ozyman, que é o seu principal artilheiro lá, né? O 9, o centroavante deles, que é muito bom. Ele não jogou, tava machucado. Então aí foi lá e numa bola, numa escapada do Milan lá, o Milan fez um a zero no final do primeiro tempo. E no segundo tempo o Napoli voltou forte também. Então assim, acho que o Napoli não foi decepcionado. O resultado talvez tenha sido decepcionante, mas o que o Napoli jogou não foi decepcionante. O Benfica acho que foi bem decepcionante, cara, em especial na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo. Porque o Benfica vinha jogando muito, cara. tava invicto, né? Tava invicto na Champions. A gente mostrou o jogo do Benfica na pré-Champions, que o que é aqui a pré-Libertadores, tem lá um que lá na UEFA na Champions chama de Playoffs. Então a gente mostrou o jogo dele contra o Dinamo de Kiev, pode ser? Contra o Dinamo de Kiev. Contra o Dinamo de Kiev. Cara, jogou muito. E ali a gente falou, cara, esse time nasceu bem. Esse time nasceu bem. Então fez muito. Perdeu o Enzo Fernandes, que foi uma baita falta pro time. Mas meio que o Roger Schmidt tinha conseguido repor ali com o Orrness, que é um norueguês também. Norueguês? Acho que é. É muito bom jogador também. Mas aí passou muito bem contra o... Passou muito bem contra o... O Bruges, que é um time bem fraco. E depois... É, fez o grupo contra o PSG ali que não sabia o regulamento, né? É, aí fez aquela cagada. Eu tava olhando aqui pra ver se eu... Agora carregou aqui pra ver o... Público do Flamengo e Santos de 83. 155 mil que exigiu. É o maior público da história do Campeonato Brasileiro e vai ficar pra sempre. A não ser que vai fazer o estádio aí de... Estádio do Mengão, Mais um estádio do Mengão. Engraçado, né? Que agora tomou essas porradas e ninguém falou, né? É, não falaram. Engraçado, achei que ia falar, né? Achei que ia falar. Toda hora que tem uma crise, ah, está no Mengão aí, né? Antigamente era trazer o Sidorff e o Batistuta, agora é o estádio. Mas o... Então, enfim, o Benfica. Aí, cara, assim, eu acho que ele ficou numa situação muito complicada, né? Porque o time da Inter, ele não faz uma boa temporada, não tem jogado bem. Por exemplo, o time da Inter do ano passado e do ano anterior era muito bom de ver jogar o time que foi campeão italiano com o Lukaku. jogando demais. Era muito legal de ver esse time dificuldade para jogar, dificuldade para fazer as ligações do meio com o ataque, mas é muito forte defensivamente. E o goleiro deles, o Ananá, que era o que era do Ajax, pô, está fazendo... Não tomou gol ainda no mata-mata. Nos jogos contra o Porto, o Ananá foi o melhor jogador em campo nos dois jogos, tanto na Itália quanto em Portugal. Então, assim, então, é isso. Agora, o Benfica vai ter que ir para Milão para fazer dois. para levar para a prorrogação. Sem tomar nenhum, fazer dois sem tomar nenhum para forçar a prorrogação. É difícil, porque a Inter não está aprendendo. A Inter jogou até agora 270 minutos e não levou gol. O Benfica, para classificar, tem que fazer 3 em 90. É difícil. Complicado. É difícil. E seria uma pena, porque a campanha do Benfica era bem legal. É, e faz um... E o caminho permitiu pensar em semifinal, né? Pois é. E aí, assim, eu fico impressionado hoje em dia com esse negócio da Champions aqui no Brasil, né? O como que se popularizou e muito por causa de vocês, né? Porque aqui a gente tem programa 3, 4 vezes por semana. Quando a gente tem programa e tem Champions no dia, a gente começa o programa mais cedo, porque não dá. Ou depois, né? Ou depois. Tipo assim, normalmente cai tipo 60, 70% da galera, porque todo mundo está assistindo. E agora com a HBO Max, acho que aumentou, porque assim, cara, a HBO Max é muito mais barata que a TV a cabo, sabe? É, exatamente. Muito mais, né? Então, isso daí é aquilo que eu falei de adaptações de mercado, né? Das placas tectônicas se ajustando. Por exemplo, minha filha tem 14 anos. Minha filha. Se você chegar para a minha filha e falar assim, dá dois controles, pega assim, bota os controles que tem na casa e fala assim, sintoniza a TV Globo. A minha filha não sabe. Caramba. Minha filha não sabe. Ela não sabe. Não, vai abrir o Globoplay, hein? Não, ela não sabe. Porque ela só vê YouTube, TikTok e os streaming para ver filme. Então, assim, a gente está vivendo uma galera que, cara, a televisão, a ver a televisão com a programação da televisão é uma coisa que está morta. Porque, meu filho, meu filho tem sete anos. Quando ele tinha cinco anos, ele entrou no carro, estava tocando uma música, acabou a música, na rádio, né? Estava na rádio, está tocando a música, acabou a música. Ele falou, pai, bota a música de novo e para eu explicar para ele que a rádio, eu ouço o que a rádio quer, não o que eu quero. Loucura, né? Ele não tem essa noção. Ele não tem essa noção. Assim, não é que ele está... Ele não tem essa noção. Ele é de uma geração que ele vê o que ele quer na hora que ele quer pelo tempo que ele quer. Porque ele vai lá e ou passa para cima ou aperta a outra. Então, assim, a noção de... Então, aí, indo do que você falou, você assinar HBO Max, você assina HBO Max por 20 reais. Para você ter uma TV a cabo, não sai por menos de, sei lá, 180, 160. Não, e eles atrelam com a internet lá e tal. Exatamente. Tem um montão de coisa, vai sair mais. Então, para quem a televisão, os canais lineares, para não falar televisão, porque eles falam, ah, mas eu espelho o HBO Max. Não, para quem os canais lineares não fazem nenhuma diferença, não fazem nenhuma diferença, os streamings vão ser... Lá em casa só tem streaming, porém, é, também. É, então, assim, eu ainda tenho a TV lá, por quê? Porque eu vejo canal de notícia e porque eu vejo muito canal de esporte e aí, para você juntar tudo, mas aí você tem que chegar, porque tem jogo que não passa na ESPN, tem jogo que está só na Amazon. Não, é, lá em casa, eu tenho TV a cabo, eu tenho... Mas, por exemplo, a minha mulher, minha mulher tem a mesma idade que eu, também não vê TV. Não vê, é. Só fica na casa vendo, pulando Netflix para a TV o Max, a TV o Max para a coisa, você quer, de vez em quando ela para, ela só vê uma coisa, jornal. Jornal. Assim, lá em casa eu tenho três pontos de TV, por quê? Porque eu precisava da melhor internet possível. Os caras atrelam, a TV a cabo, e acaba ficando até mais barato você comprar. mas eu tenho a divisão dos valores e tudo. Cara, eu assino, eu, 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 talvez seja uma das pessoas que mais assine streaming, eu tenho todos, todos mesmo. Eu tenho os de videogame, eu tenho os de anime. Nossa, é verdade. Eu tenho todos de filmes séries, Star Plus, o Disney, Netflix, HBO, Apple, até o Apple TV, eu tenho todos, eu tenho todos. Porque também me ajuda muito em conteúdo. É lógico, você é produtor de conteúdo, você tem que estar... Sem somar tudo, não dá TV a cabo ainda. É mesmo? Não dá. É um negócio assim, cara, como que TV a cabo ainda existe? Sabe? É muito caro para o, para o, para o tão pouco que oferece comparado com os streams. Mas o ecossistema ainda rende muito para muita gente. Rende, Então vai ficar, esse é o ponto. Mas é isso, assim, a gente, pô, a gente fica muito feliz com o resultado que dá na Champions, assim, porque, primeiro, a gente, eu nem, eu nem tenho permissão de falar pela TNT Esportes, mas vou acabar falando aqui, assim, meio que tangenciando. a decisão não, a responsabilidade de você tirar da ESPN, entre aspas, porque o direito era da ESPN, havia vinte e poucos anos, era uma responsabilidade grande, porque eles fazem um bom trabalho, fazem um bom trabalho. Não sou maluco de chegar aqui e dizer, primeiro que, se eu achasse ruim, eu não falaria, simplesmente não falaria, mas também méritos, faziam um bom trabalho. só que a gente se propôs a fazer um trabalho tão bom quanto e melhor. E acho que a gente, né, com o que a gente conseguiu dos dias de jogo, que começa lá e vai terminar lá, começa muito antes, vai muito depois, com os correspondentes que são lá, que são muito bons. Nossos correspondentes são... Impecáveis. Com todo carinho e espetacular. Pô, Fred Caldeira, craque, Marcelo Beckler, craque, Tati Mantovani. A Tati Mantovani, eu falo isso, a Tati Mantovani é a pessoa de nacionalidade brasileira que mais conhece de Real Madrid. Entre homem, entre mulher, entre que mora aqui, que mora lá, a pessoa brasileira que mais conhece de Real Madrid se chama-se Tati Mantovani. A Clara Albuquerque, que é ótima, o Arthur Quesada, que é espetacular do ponto de vista das tiradas. Então, assim, nossa equipe de correspondente dá um molho para o que a gente faz, que no todo era fazer o quê? Pegar, bota o sinal lá e bota alguém para falar, mas não é isso. A gente trata a competição como, de fato, fosse da nossa casa, como se fosse, como é a nossa... Pô, as semanas de Champions lá na TNT Esportes são maluquices, assim. A gente... Ah, mas deve ser mó barato, né, cara? Não, é muito barato, é muito legal, mas é assim, as pessoas saem... Pô, na pandemia, na época ali, na edição pós-paralisação da pandemia, os caras fizeram três semanas de jogo, eles fizeram assim... A Super Champions. Não, não. A Super Champions é tipo uma bolha, né? Beleza. Aí ficou lá direto, ok, era tipo uma Copa do Mundo. A Champions seguinte... De 21. Por causa de negócio de calendário, que tinha ficado parado, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que... Normalmente é... A Champions dura de começo de setembro até primeira semana de dezembro, a fase de grupos, né? Eles estavam tudo exprimidos, eles fizeram três match days seguidos, uma pausa de duas semanas para a data FIFA, três seguidos. Amigo, no terceiro, na terceira semana, todo mundo moído lá, mano. Porque não... Muito desgastante. Muito desgastante. Porque sempre é, nunca tem seguida. Você tem uma agora, aí pelo menos uma de folga, aí volta na outra. Uma ou duas. Cara, só é seguido quando é a mesma fase, tipo quartas e semi. Aí é seguido. Uma semana e na outra semana. Mas normalmente, fase de grupo tem... Eles botaram três seguidas. Nossa. A gente no final da terceira não conseguia, não dava. E é jogo pra caralho, né? Fase de grupo, né? É jogo pra cacete. E a gente se doa muito, porque tem que estudar e fica no ar. E aí tá pronto antes. Então assim, que isso traz uma tensão, aí fica depois. Aí tem jogo, eu faço lá, eu faço o pré-jogo, comento o jogo, faço o melhor da liga. Que é um programa que resume, tipo um magazine que resume o que foi o dia. Às vezes eu ainda faço o último lance, então assim, mas é o que a gente quer, porque é o torneio, que eu costumo dizer, o principal torneio de clubes do mundo e é muito legal. A gente quer continuar tendo esse trabalho. Eu quero continuar assistindo pelo amor de Deus. O que acontece? Você tem que morrer cinco e meia, não é isso? No máximo. Não, é, pode ser. É, não, porque você tem jogo pra fazer, porque tem um monte de perguntas aqui, mas eu queria te contar. Não, vai fazendo, vai fazendo. Não, Marco, tem duas coisas que eu quero que você fale. Até 15 pra, até 15 pra e sexta, até 15 pra e sexta de boa. Então, eu queria que você falasse um pouco de, você falou que você tinha essa resistência pra você fazer o canal do YouTube, mas aí você fez e tal, como é que foi esse negócio? Vamos lá. E como é que tá hoje, né? É, então, cara, assim, eu tenho... É, canal do VSR, né? É, canal do VSR. Então, o que acontece? Eu, muita gente, assim, eu via os... A galera que começou quando isso aqui era mato, você, essa galera toda que tá aí há muito tempo, eu via e falava, pô, isso aí deve ser legal, mas deve dar um trabalho do cacete. Aí falava assim, e muita gente falava, cara, você tem que ter um canal no YouTube. Eu falei, por que não, que eu não preciso, tem que ter um canal. Você, a tua linguagem vai se dar bem, não sei o que, você vai... E aí eu falava, não, pô, é aquele pensamento, né? Muitas vezes eu sou teimoso pra cacete, eu falava, não, não precisa, pô, já trabalho na televisão, tá? Mas quem quer me ver, quer saber o que eu acho, vai ver na televisão e tudo. Que era uma imbecilidade, na verdade, né? Uma idiotice. E aí, quando o canal... Aí, em 2018, os canais do Esporte Interativo terminaram. Os canais terminaram. Foi toda aquele... Aquela coisa traumática de mandar as pessoas embora e tudo, e o canal linear acabou, mas continuou, é, os... as coisas, as nossas redes sociais, que são muito fortes, continuou o nosso canal no YouTube, continuou parte da programação nos canais TNT, Space, então... E ali, os canais lineares acabaram. E aí, nessa hora, eu falei, cara, pô, eu preciso fazer alguma coisa que as pessoas continuem me vendo, porque eu não tenho mais o canal linear pra ver. E aí, aí abri um canal no YouTube. É... E é curioso que o primeiro vídeo do meu canal no YouTube é um vídeo porque eu... Eu... Aí, dando aquele negócio de sempre e nunca e tudo, é um vídeo pra eu dar uma satisfação de uma coisa que eu falei. Quando o... O Felipe Coutinho vai pro Barcelona em janeiro de 2019, pode ser? Foi 18 ou 19? Janeiro de 19. 19? Não, o janeiro de 18. Vamos de boa. Acho que é janeiro de 18. E aí, no meio de 2017, eu fiz um programa que eu falei assim, que aí começou, Barcelona quer tirar o Felipe Coutinho do Líber, por não sei o quê. E aí, eu fiz um programa, eu tava participando do programa. janeiro de 18 mesmo. Janeiro de 18, é, é janeiro de 18. Aí, eu fiz um programa em que eu, assim, essa é uma outra coisa que nós que damos opiniões temos que ser cuidadosos, né? assim, você pode ser enfático, mas sem flertar com o desrespeito, sem flertar com a cagação de regra, o caramba. Eu, na hora ali, eu cheguei e falei, quem que o Barcelona pensa que é, vai querer fazer uma proposta pra tirar o Coutinho, que é o principal jogador do Líber, pro Barcelona? Cheguei a falar, pô, se o Líber vendeu o Coutinho nesse jeito, tem que fechar. Eu falei umas coisas assim, eu até tava certo, porque ele não saiu naquela janela, né? Ele não saiu. Aquilo era pra sair no meio de 17. pro início da temporada, ele não saiu. Saiu no janeiro de 2018. Quando saiu no janeiro de 2018, eu tava na Disney de férias, daqui a pouco começa. Quando, quando, eu não tava nem sabendo, eu tava viajando. Chupa, BCR! Parque, eu quero que eu comece. Becler deu, Coutinho, mensagem bacana. Pô, mensagem entrando, DM no Instagram, DM no Twitter, eu falei, o que que tá acontecendo quando eu vou ver Coutinho no Barça? Aí todo mundo, se ferrou, você vai sair daqui, vai lá fechar o Líber, respeita o Barcelona, e não sei o que, parará, parará, parará. Aí o meu primeiro vídeo, eu falei assim, cara, vou ter que falar sobre isso. Fiz esse vídeo, pra falar sobre isso, em janeiro de 2018. Aí fiz lá o vídeo, falando, explicando, realmente, eu exagerei aqui, não sei o que, de certa forma eu acertei, porque ele não saiu quando eu achei, mas saiu depois, parará, parará. e deixei o canal ficar, falei, pô, porque eu pensei, cara, eu tô de férias, pra eu voltar e responder um por um, eu vou gravar um vídeo, vou responder, quando o cara chegar, eu só boto o link, o cara vai lá e vê, beleza. Aí deixei o canal, quando o canal acabou, no meio de 2018, eu falei, caramba, cara, agora ferrou, eu preciso, senão as pessoas vão me esquecer. E de fato, você tá fora de uma programação, aí comecei a fazer, e aí fiz do meu jeito, assim, ligava a coisa, botava, publicava, às vezes eu, depois eu fui trocar a foto, pra botar uma thumb, negócio de thumb, eu falava, não, não vou fazer thumb, não sei o que, o thumb vai dar trabalho, ou eu vou ter que aprender, eu vou ter que contratar alguém, não vou, não sei o que, e o canal foi crescendo de uma maneira, assim, absurda, quando eu fui ver, assim, um ano depois, o canal tinha 200 mil inscritos, sem eu fazer nada. Só que, é, o YouTube tem todas as suas, coisas que você não consegue entender. Não, né, é, não, que eu não vou entender, também nem, nem tenho tempo, nem eles entendem, então tinha vezes que eu botava um vídeo, que eu falei, esse vídeo vai bombar, dava zero, aí tem outros que eu fazia, assim, ah, é bombável, então, parar pra entender, e aí tem a questão da periodicidade, enfim, resumindo, hoje, hoje eu até, tô agora com, o Bruno, da Engage, de uma agência, muito, que tá trabalhando comigo, fazendo as thumbs, fazendo negócio de, do texto lá e tudo, e, mas eu sempre quis fazer uma coisa, bem simples mesmo, e, tá legal, uma coisa que eu gosto de fazer, é, não tenho contraditório, né, o que eu falo é lei, claro, que é ruim pra mim, porque eu gosto de debater, você vê os programas da TNT Esporte, eu tô sempre ali, e eu adoro quando as pessoas me, ah, eu discordo isso, inclusive, nas redes sociais, quando o cara discorda, os caras já vêm chamando, você é um filho disso, daquele eu ignoro, mas o cara vem, o que você falou tá errado, eu não concordo, é que eu debato, acho ótimo isso, mas é legal, assim, é legal, acho que, é uma coisa que, que vê ali, o quanto as pessoas gostam de você, né, porque uma coisa é o cara ir a TNT, pra assistir, a transmissão da Champions, que é a Champions, eu faço um bom trabalho, faço, mas se, me trocar amanhã por outro, vão continuar indo lá, então, e outra coisa é o cara gostar de mim, no meu canal, porque eu gosto, tem quem tá assim, é uma coisa que é muito legal, que você viveu isso muito, tanto pro bem, quanto pro mal, quanto pros que amam, quanto pros haters, que faz parte, fazem parte, não tem coisa, mas é isso, e é legal, acho que ficou assim, hoje eu tenho, total certeza, que se eu tivesse feito, no primeiro, transeunte que falou, faz um canal no YouTube, se eu tivesse feito, hoje a história seria bem diferente, assim, da minha vida, com certeza, com certeza, eu lembro do, o Nicola, quando veio aqui, falou isso pra gente, porque hoje o canal dele, é o foco dele, lógico, e que quando chegaram no ESPN, falaram pra ele, então, a gente vai renovar aqui e tal, mas você tem que fechar esse canal no YouTube, então falou, valeu, tchau, e foi, e isso, eu já falei, isso algumas vezes, é um grande erro pra mim, essa coisa que essas emissoras ainda fazem até hoje, ainda bem, assim, eu fico muito feliz que a TNT pensa, não só deixa, como pensa exatamente o contrário, ela acha que, todos tem, ela acha, ela acha, que nós seremos muito mais fortes, pra TNT, quanto mais fortes fomos também, enquanto, não gosto dessa expressão, mas enquanto produtos, então a TNT, não só deixa, como incentivo, que a gente faz, lógico que tem ali um acordo, assim, se, se eu quero fazer um negócio legal no meu canal, e a TNT também tem interesse, eu faço na TNT, por uma questão lógica, né, eu sou empregado, eles me pagam e tudo, eu sou contratado, mas, pô, eles incentivam muito, 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 pra você fazer as coisas, e é assim, né. E a gente viu que a Globo, e o grupo Disney, cara, a quantidade de talento, que eles perderam, por causa disso, é um negócio absurdo, sabe, absurdo, por uma, questão corporativa boba, na minha opinião, uma birra, sabe, uma coisa assim, de uma bobeira, né, cara. É assim, que você vai olhar e falar, porque qual é a lógica, por falar assim, se ele gosta muito desse cara, ele tem que vir aqui. É, pois é, e o que acontece, não vai perder nada, né. Tanto a Globo, quanto a ESPN, eles não colocam seus programas na internet. Então assim, se o cara quiser ir ver, ele tem que ligar a TV naquele momento, que pelo amor de Deus, cara. É esse conceito que eu falei, que meu filho não entende, Meu filho não consegue entender que ele não pode ver a coisa na hora que ele quer, né. Até, eu gosto muito de ESPN, eu assisto bastante. Eu também. E o, eu quero ver um programa que eu não pude ver ali na hora, eu não consigo nem no Star Plus, sabe, porque o programa, os programas de comentário e tal, eu só passo ao vivo ali e depois some, sabe. Então assim, tem muita coisa pra mexer aí. Na TNT, a gente deixa os, a gente deixa os programas no YouTube também, tudo e tal. E agora, a outra coisa que eu queria perguntar antes da pergunta galera aqui é o seguinte, não sei se você viu, mas ontem o Adriano foi no Flow. Eu tava vendo agora aqui na, eu tava na recepção aqui, tava passando. E aí, foi feita a pergunta lá pra ele, o Igor fez, né. E aí, Adriano, você é o Harry Kane? E ele falou que simplesmente não conhecia nem Harry Kane, nem Hallard, nem sabe quem são esses caras, tá ligado? Que é uma resposta típica do Adriano. Exatamente. E que ele tá correto, né, pelas decisões que ele tomou pra vida dele. Ele não vê mais futebol. Ele não vê. A maioria dos jogadores não vêem futebol. E aí, cara, eles falam, né. É assim, muitos jogadores não veem, né. Os que continuam vendo, normalmente continuam trabalhando com futebol. Os que param e estão tão tranquilos, querem nem saber de bola, mas chega, né. Chega. E, cara, não foi, quem que foi que puxou essa porra desse Harry Kane e Adriano? Foi o Pedrinho. Foi o Pedrinho, não foi? O Pedrinho da Globo? O Pedrinho do Sporting B, é. E aí isso repercutiu de uma maneira, assim, insana, assim. O que você acha dessa porra? Não, o que eu acho disso daí é o seguinte, é que ela começa de uma maneira meio torta, porque a fala do Pedrinho, se eu não me engano, é o auge do Adriano é melhor que o auge do Harry Kane. Eu acho que essa questão do auge, eu acho que tem ali um desvio ali da questão do que que é o auge. Qual é o auge do Adriano? É. É. É Inter. Mas se você for pegar dentro da Inter mesmo, né, é... Talvez o Harry Kane tenha feito mais nesse auge, entendeu? Então eu acho que tem um... tem um... tem ali uma coisa difícil de entender. Outra, que é dessa, o auge do Ronaldinho Gaúcho é melhor do que... No auge o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Messi. É mentira. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque o auge do Ronaldinho Gaúcho demorou dois anos. O Messi tá nisso daí, isso que o Messi tá jogando, o Messi joga a 15. Então não é. Se você falar assim, cara, pra mim, o Ronaldinho Gaúcho foi mais encantador que o Messi, eu acho que é um bom argumento. Eu acho que é um bom argumento. Eu acho que é um bom debate. Agora você dizer que o Ronaldinho, o auge dele foi melhor que o Messi, isso não é verdade. Porque você tá pegando os dois anos dele e qual é o auge do Messi? O auge do Messi é auge pra cacete. Então assim, e aí nesse auge, se você quiser comparar, só pra você ter uma ideia. Vamos fazer esse exercício. qualquer recorte da carreira do Messi, qualquer não, vou pegar, de 2008 pra cá, de 2008 pra cá, qualquer recorte da carreira do Messi, qualquer um, é muito melhor que os dois anos do auge do Ronaldinho Gaúcho. É muito melhor. Agora se você falar, aquilo lá me encantava. O ser aplaudido no Bernabeu, de driblar, de pegar a bola, de trazer no peito, isso me encantava. Beleza. Aí, o Messi é muito encantador também. Mas eu acho que ali você tem um argumento pra colocar. Mas faz esse recorte. Qualquer, qualquer período de dois anos do Messi, ele supera o Ronaldinho em todos os itens avaliados. Todos. Talvez menos um. O encanto. Que é intangível. De Adriano e Harry Kane, eu acho que pra mim tá muito claro que o Harry Kane é muito mais jogador do que o Adriano. Muito mais jogador. O que eu quero falar, jogador? Entendimento do jogo, entendimento de sair, de puxar, de meter uma bola, de inverter, de chamar pra uma tabela. Talvez, eu acho que tem discussão do Adriano ter sido um atacante melhor que o Harry Kane. Eu acho que ali pode ser um bom debate. Pode ser um bom debate. porque tem coisa também que a gente fala da questão do talento. Eu acho que o Adriano era muito mais talentoso do que o Harry Kane. Então, mas o que você tá falando de talento? Talento de meter caixa? Eu não sei. O talento do como trata a bola, como se posta em campo e tal. Eu não tenho essa certeza. É? O Harry Kane joga a bola. Joga. Você pega o que ele joga, o Harry Kane joga de 10 e fazendo o time funcionar e fazendo tudo. eu não me lembro do Adriano jogando não de 10 na camisa, mas jogando de meio articulador. Não me lembro. E não sei se ele faria bem. Então, assim, eu acho que tem elementos pra que você diga que o Adriano... Se o Adriano... É que o Adriano... A gente tem ali um recorte de dois anos, três de Inter e de 2009 no Flamengo, né? Depois a carreira dele... Antes ele é muito novo e depois ele tomou as decisões que ele achava boas pra vida dele. Eu não tô aqui pra... Pô, não tô... O Adriano é fenomenal e, inclusive, eu acho que ele tem que ser aplaudido. Eu sempre brinco com o Rap, né? Que ele só quis ser feliz andar tranquilamente na favela onde ele nasceu. Vamos respeitar. Inclusive, ele tem que ser aplaudido por isso. O que fazia ele... Eu acho que sempre a gente tem que fazer o que nos faz feliz, né? Sem dúvida. As coisas que nos fazem felizes, nós devemos persegui-las. Se pra ele era estar andando tranquilamente na favela onde ele nasceu, isso daí eu aplaudo. Então, fica essa coisa. Mas se você pegar esse recorte assim... Se o Adriano fosse a carreira toda, o Adriano dos melhores anos da Inter, eu acho que talvez ele pudesse ter mais gols que o Harry Kane. Então, eu acho que ele era melhor atacante. Ele tinha... Ele tinha ferramentas pra ser melhor atacante que o Harry Kane. Mas eu acho que o Harry Kane é um melhor jogador do que o Adriano. Eu não vejo o Adriano sendo um camisa, um meio articulador como o Harry Kane é. O Harry Kane já teve de Premier League que ele liderou gols e foi segundo ou terceiro de assistência. Só faz isso quem não é só o empurrador de bola, né? Então, assim, eu acho que está nessa... Você acha que o Harry Kane é amaldiçoado por estar no Tottenham até agora? Caneco que é bom nada, né? Não vem... Não mete maldição nisso, não. Não mete maldição nisso, não. Ele está lá porque ele quer. Ele poderia ter saído na outra, ele poderia ter chegado e falado, presidente, obrigado, eu acho que eu cumpri minha missão, sou grato ao Tottenham, vou pagar, vou, sei lá, doar parte do meu salário para o resto da vida para o Tottenham, só que agora eu quero um outro desafio. Ele poderia falar, não vou assinar, me vendi nessa, porque se não me vender nessa eu saio grátis. Ele tomou a decisão de renovar, pô. Então, assim, eu tenho muita coisa da gente, nós até enquanto imprensa, assim, passar a mão em cabeça de jogador, querer tratar o Harry Kane como coitado, ah, porque o presidente não deixou ele ir para o City duas temporadas atrás, porra, o presidente fez o certo, é o seguinte, eu não tenho multa, eu não quero te vender, não vou vender, você vai cumprir o contrato. Ah, mas aí tem uma coisa que me deixa revoltado de dizer, é uma prisão de ouro, porra, vai tomando... Como eu queria uma prisão de ouro? Isso é uma cinte com quem está, de fato, preso. Porra, prisão de ouro, ele assinou o contrato, ele chegou e falou, tá aqui, tá bom, vai acabar, eu vou assinar mais tantos anos. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade com as decisões que elas tomam. Jogador de futebol não é, se ainda é um garoto de 12, 13 anos que assina o primeiro contrato, vai lá. Agora, cara barbado, que toma decisão para ganhar milhões e milhões para dizer, pô, eu queria ter ido para o City, mas o Daniel Levy é um carrasco que não deixou. Carrasco nada, ele tem razão, assinou, não tem... Ah, mas o City ofereceu 100, é um dinheiro muito justo. Não, para o Daniel Levy não é. Tem que entender isso. Quanto que você quer pagar nesse celular aqui? Nada, porque é Android, mas tudo bem. ok. Ok, mas... Vai, 2 mil. 2 mil, eu não quero vender, é meu. Ah, mas se eu te der 2 milhões para esse celular, eu não quero vender. Pois é. Quem bota o preço é quem é o dono. Quem vende, exato. Então assim... Pessoal que eu vendeu para o Real Madrid e eu embapelar por 200 milhões, valeu. Exatamente, então assim, eu fico para morrer, cara, essas coisas de dizer querer coitadinho. Ah, quem vai para o PSG fica lá. Não, o cara vai lá, assinou o contrato, tem que comprar. Ele vai ver o Harry Kane e achou que... Não, fica aqui no torte jogando o milhão, mas com a seleção inglesa eu vou ganhar um negocinho, não é possível, né? É, tem minha chance. Tem minha chance. E ele agora, inclusive, perdeu o pênalti lá. Eu estava lá no Catar. Perdeu o pênalti lá que ia fazer um sanhaço no jogo, perdeu o pênalti. A França já estava... É o Pipo Cane, eu fiz a pipoca aqui no dia, não foi? Fiz a pipoca, Pipo Cane, exatamente. Então eu vou puxar aqui as perguntas da galera. Vai lá. Vamos lá. O VM Game Droid falou aqui, VSR, hoje em dia você já deixa seu cunhado jogar no seu Playstation? Cara, isso é muito bom. Comentários históricos do Bombapatch. Isso é muito bom. O pessoal fala assim, pô, você já teve chance de narrar o FIFA ou narrar o... No Bombapatch, hoje é o... Hoje é o... Como é que é o nome? E Futebol. E Futebol. Isso aqui eu falei, nunca tive, mas eu e André Reni, a nossa voz já apareceu mais em qualquer um, mais do que o Mauro Bet, mais do que o Vilani, mais do que o Milton Leite, porque o Bombapatch durante anos foram com a nossa narração. Nós nunca recebemos um centavo, inclusive. Nunca recebemos um centavo. E essa é uma das frases que aparecia lá, que eu falava, eu falei, não, meu cunhado não joga videogame, não, mas ele joga. Hoje é meu cunhado, Fabão, que é do Grupo Arruda, lá do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece um dos melhores grupos de samba do Rio de Janeiro, o Grupo Arruda. Ele toca lá e ele já joga no meu videogame. Legal. Pô, Vitão, o nome do cara é usuário720543. Sobre retrospecto dos times pequenos contra times grandes nos últimos meses, por exemplo, o Atletique da Minha Cidade contra o Vasco, o Atletico de Maringá contra o Mengão. Esses resultados vão sempre ser vexames ou devemos nos acostumar que esses times estão se profissionalizando rapidamente? Para mim é vexame. Perder para o Maringá dos times da Série D. É, então, o conceito do vexame, você perder para o Maringá, para mim, só tem uma chance de não ser vexame. Se para a pessoa nenhum resultado é vexame. Isso. por exemplo, o Bruno Formiga, que é muito bom, o meu colega de comentário lá no Atletico de Esporte, ele entende que se o time entrou em campo, jogou, se dedicou, jogou o que tinha que jogar, não era um resultado armado, que nenhum resultado é vexame. Mas nenhum. Ele acha que nem o 7x1 é vexame, nem o... Porra, nem o 7x1 é vexame. Ele acha isso, é o conceito dele. Eu respeito. Agora, não dá para você dizer, pô, isso daí não é vexame, mas não, ou nada é vexame ou tem vexame. Sim. Então, eu acho que existe vexame. Então, assim, eu acho que perder para o Maringá é vexame. Sim. Aí você pode dizer, ah, mas o resultado foi justíssimo. Eu acho até que foi pouco, acho que o Maringá poderia ter vencido por 3 ou 4. Então, assim, ele construiu, ele mereceu a vitória, mas do ponto de vista do Flamengo não estar preparado para jogar esse jogo, eu acho que é vexame. É do Atletique, se eu não me engano, era amistoso, né? Então, assim, beleza, amistoso tem um, mas enfim, mesmo assim, mas tem outros, né? Então, assim, não é só isso. Não, mas vou te falar, amistoso realmente... É, amistoso tem um peso um pouquinho diferente, mas mesmo assim, é meio constrangedor, mas tem um peso diferente. Mas jogo valendo, Então, é duro. Ó, Felipe Luna mandou aqui, fala VSR, passando aqui só para te agradecer. Em 2021, na pandemia, eu te convidei para uma live, você aceitou. Depois disso me inspirei e comecei a estudar jornalismo. Graças ao seu exemplo, hoje a comunicação esportiva se tornou minha principal profissão. Obrigado. Pô, Felipe Luna, se eu não me engano, é de Pernambuco. Pô, cara, gente boa para caramba, a gente falou mesmo. E isso para mim, assim, é muito, cara, vale muito, assim, e é uma responsabilidade muito grande para a gente, né? Você meio que não, não, é inspirar, acho que é a palavra, inspirar uma pessoa no que ela quer fazer, porque você, que ela gosta do teu trabalho, é muito, assim, é muita responsabilidade, né? Assim, dá um orgulho danado, dá muita responsabilidade. Eu converso com algumas pessoas que querem fazer a profissão, dou alguns toques, mas converso muito com colegas, né? Então, assim, por exemplo, lá na TNT Esportes, hoje até que nem está tanto assim, porque o tempo está passando, mas, por exemplo, quando eu tinha 35 anos lá no Esporte Interativo, a molecada era tudo 20, 21, 22, as pessoas vinham me perguntar, 35, 36, 40 anos, vinham me perguntar, pô, o que você acha que eu devo fazer? Então, eu dava toque perguntando da carreira, né? Não, não de nada de futebol, mas perguntando da carreira, o que você acha? Então, assim, isso, isso acho que vale muito e significa muito, para mim, porque de uma pessoa perguntar da vida dela e querer saber a tua opinião, a tua visão, assim, pô, é um preço, é um valor muito grande, né? De você contribuir para a pessoa e responsabilidade, logicamente, né? Legal. O Igor Silva mandou aqui, ó, ver se amanhã o Galo vai inaugurar a Arena MRV. É amanhã mesmo? Já? Por isso que o seu Matheus não está aqui, né? está lá para a festa, né, Matheus? Estou ligado. Você acha que isso pode ser um fator diferencial para o Galo no segundo semestre? E você é ídolo sim, abraço. É, cara, então, eu tenho até um amigo, eu falei isso outro dia no, lá no Diplaca, é lá na, no canal do Diplaca aqui no YouTube, é, e eu tenho um amigo que trabalha como, estava, estava, um conhecido que fez inspeção lá, as inspeções de, que prefeitura pede para liberar e tudo, ele olhou e falou, cara, para aguentar o Galo aqui vai ser difícil, quem jogar aí de volta com o Galo vai ter que fazer o resultado em casa, porque aqui vai ter, porque a torcida do Galo é uma torcida absurda, absurda assim, de incentivar, de viver o clube, digo, o estádio é muito, muito perto, arquibancada dali, né, então assim, do ponto de vista esportivo, o estádio, vai ter ali uma adaptação, né, então, para entender como é que é, como é que não é, mas do ponto de vista esportivo, eu acho que o estádio pode fazer muita diferença para o Galo, que já é um ótimo time, né, precisa se ajustar ainda nessa temporada, tem algumas, algumas alternâncias ali de atuação, mas tem muita qualidade, isso do ponto de vista esportivo, do ponto de vista de pagamento do estádio, tem aí algumas questões, de um juros muito alto aí, é, mas é que os caras que fazem o estádio, são os que pagam as contas atléticas, né, é, então tem essa, essa questão mesmo, tem essa questão meio nebulosa, enfim, tem meio nebulosa, né, talvez nem seja esse o adjetivo que eu devo refazer, tem essa questão aí, para ser administrado, que eu não conheço, mas pelo que a gente vê de pessoa séria, os juros do estádio estão ficando muito, muito, muito alto e tudo, enfim, então isso aí, na parte de finanças, eu não tenho elementos para, para dizer, acho que com certeza no Atlético tem alguém pensando nisso, mas do ponto de vista esportivo, eu acho que vai fazer muita diferença, cara, acho que vai ser algo bizarro. Ó, o Vini Gonzaga mandou aqui, Vitor, todo lugar tem alguém da faixa, muito maneiro, você precisa lembrar do Felipe Franceschini, é, foi meu professor, o seu professor? É, que eu fiz aqui, sim, tem algo que ainda não fez na carreira, que você está esperando a oportunidade para fazer, e o que seria? Cara, assim, eu queria ter um, curiosamente, eu estou aqui, eu queria ter um programa de entrevista, que eu já tive, que era só de esportes olímpicos, é, que chamava Via Esporte, que era só sobre esporte olímpico, na época do PAN, na época do, da Rio 2016, era um programa bem legal, e depois eu tive, que foi a coisa mais fantástica que eu fiz, que foi o Noite dos Craques, que era um programa que eu, que tinha o Rivelino e o Zico, né, só esses caras, e recebia outros caras, e eu ficava ali, né, eu era um, penetra ali, é, e ficava ali, eu era meio que o apresentador, mas eu não, não entrevistava, porque eu meio que, estava ali só meio que fazendo a ponte, né, do Zico, do Riva, que, pô, são pessoas maravilhosas, essa geração de jogador, que mete um gol, e acha que, não sei o que, pô, os caras tem muito que aprender, com esses caras, eu nunca tinha falado com o Rivelino, aí o, o Fábio, o Fábio Medeiros, que era o chefe na época, falou assim, cara, fechamos com o Rivelino, para fazer o programa, não sei o que, liga para ele, tá aí o telefone, eu falei, que isso Fábio, você está louco, como é que liga para ele, eu nunca falei com ele, pô, o cara é campeão do mundo, eu vou ligar, não, o cara é gente boa, liga, Vitinho, eu nunca tinha falado com o cara, chamou a gente, para fazer programa, no sítio dele, lá em, na região de Campinas, eu não me lembro, na região ali, aqui, fizemos vários programas, de fim de ano, lá, então assim, amor de pessoa, o Zico, não precisa falar, hoje você fala assim, outro dia o cara, o cara, pô cara, você que tem contato com o Zico, me passa o telefone do assessor dele, eu falei, meu amigo, o Zico não tem assessor, o Zico é com o Zico, ele falou, sério? eu falei, sério? aí eu falei, se eu só ver com ele, você pode? aí o Zico, não, pode passar meu telefone, aí, o Zico não tem assessor, você não fala com o assessor, você fala com o Zico, então assim, mas uma coisa que eu queria, era ter um programa de entrevista, não sei se as circunstâncias vão permitir, muita gente perguntava, pô, você nunca cobriu Copa, até fui na última, mas não era uma coisa que me, não era uma coisa que me faltava, não era uma coisa que me deixava, digamos, incompleto, eu queria, se tivesse a chance de fazer como eu tive, e foi muito legal, apesar dos quatro minutos, porra, é, a cobertura em si foi muito legal, mas não era uma coisa que falasse, se eu não tivesse feito, não ia me, não ia me falar, fiz, cobrir três Olimpíadas em loco, então assim, que eu, que eu acho muito foda, muito legal, acho que é isso, mas não tem, mas hoje eu sou muito feliz na minha profissão, se eu, se por um acaso eu, ganhasse na mega cena amanhã, e falasse assim, não vou parar com o Jornalismo, seria muito, muito, muito realizado, muito realizado, Vitor, muito obrigado, obrigado a vocês, só se assinou as camisas, obrigado a vocês, claro, e fala aí, onde te seguir, ah, vamos lá, para me seguir é, é, no Twitter, arroba Vitor Sérgio, no Twitter, no Instagram, é, arroba Vitor Sérgio, VSR, né, e lá no YouTube, canal do VSR, então, é, tudo que você botar VSR, vai acabar chegando, vai acabar chegando, vai acabar chegando lá em mim, para colocar, e, e não tem problema, pode, se quiser, se quiser criticar, pode vir criticar, só não pode xingar, mas, se quiser, vamos lá, então é isso, obrigado Vitor, obrigado todo mundo, que ficou aqui com a gente, até agora, eu estou indo lá, para o Flow Games, o cara não para, é um maníaco, cheguei meia noite, ontem em casa, tá foda, com o filho pequeno, aí ele acorda cedo, então já sabe, tem essa parte, então é isso aí rapaziada, tchau gente, obrigado para todo mundo aqui hoje, até mais,